Fala aí seus irmãos de alface, como é que vocês estão? Tranquilidade? Na paz? De boa meus amigos? É, eu acho que a gente tem notícias boas, hein? Eu acho que a gente tem notícias boas aí no mundo cripto, eu acho que a gente tá pronto pra um salto nos 80 mil dólares do Bitcoin, tá? Temos todo um embasamento possível pra isso acontecer, certo? É claro e evidente que eu repito aqui, existe a possibilidade do Bitcoin cair nos 54, 55 ou nos 56 mil dólares nessa região, tá? Mas eu acredito que pelo que eu tô analisando do gráfico, a região de 60 mil dólares vai ser um suporte que vai ser difícil de ser perdido aí pelo Bitcoin, tá? Eu acho que a gente chegou no fundo mesmo do Bitcoin aí, nessa correção, e a gente vai continuar subindo, essa é a minha aposta a partir de agora, tá? Não acho que o Bitcoin vai cair do último fundo dos 58 mil dólares, foi aquele ali, quem pegou, pegou, quem não pegou, eu acho que agora o fundo mais barato é 60 mil no Bitcoin, tá? Não acho que volta lá mais pra baixo do que isso não, beleza? Bom, a gente vai ver aqui algumas análises, vamos ver aqui alguns pontos interessantes, certo? Eu tava dando uma lida aqui no chat aqui, pra quem tá perguntando se eu tô melhor, obrigado aí por estar perguntando, mas foi alergia, né? Eu gosto de cachorro, mas eu sou alérgico a cachorro, a pêlo de cachorro. Então ontem atacou, não é resfriado, ontem atacou minha alergia, ainda tô um pouquinho baqueado porque demora mesmo, mas foi minha alergia que atacou, tá? Hoje normal, dá pra gente fazer uma live tranquila aí, de boa. Deixa eu ver quem que tá aqui, CL Gameplay, Samuel Vasconcelos, DK Duck, Douglas Augusto. Como é que tá o som, galera? Comenta aí pra mim como é que tá o som, por favor, que eu tive que mexer aqui no microfone, não sei se tá chiando, não sei como é que tá, não deu tempo de testar, tá? Comenta aí se tá tranquilo o som, por favor, pra gente não ter que parar aqui pra tá ajeitando o fio. Carlos Nascimento, Valdejan Loureiro Neto, Alessandra CS, Rafael Odris, Eduardo Oliveira, Gustavinho, e aí seus irmãos de Alfaz, Diego Montano, Josuel Ferreira, Gustavinho, Eric Araújo, Robson Silva, Diego Montano, Cripto Riro, Gilmar Araújo Mendes, Valdejan Loureiro Neto, Araújo Jesus no Controle, Ana Paula Gomes, Karina Souza, Paulo André, Renato Moura, Rubens Ribeiro, Solange Leal, obrigado por perguntar, tô melhor, Jailton Lopes, Christian Fidelis, Replay, João Machado, ah, o quê? Pera aí que subiu muito aqui, Jean Brasil, Bombando Neto, Ariosto Rangel, Will Play Games das Antigas, Mirian Seleal, Glauco Marcelo, Everton Silvas, Calolando Seus Investimentos, Caio BR, Adão Fernandes, Valsi da Rosa, Romulo Eter, Jonathan Gomes da Silva, Silvia Cristina, Alfredo Henrique, Elisabeth Duarte de Sá, Campista de Souza, Doreba Eder, José Alferreira, Gleison de Oliveira Campos, Cira Feijo, Alfredo Henrique, Marcelone, Cadê? Lincoln Bueno, Wyver Leite Gutierrez, Almeidão Duarte, quem mais? Deixa eu ver, quem mais? Roberto Minelli, Lucas Gonçalves de Oliveira, deixa eu ver, Neipo HD, Everton Silva, Wesley Eduardo, Johnny M, enquanto a galera vai entrando eu vou dando um salve aqui pra vocês, Lu Martins, Roberto Lopes Jr, Douglas Augusto, Pulo do Gato, Michel Souza, Douglas William, Daniele Valente, Gustavo Araújo e Okora, deixa eu ver, HFCO Design, Jaime Telles Vieira, Silas Fernandes, Padrinho, Bruno Barros, Angela Francolino, Arthur Fernandes, Aquifilho 92, Gael Ferreira, Alessandro Vieira de Mello, Messias Fonseca, Diego Rodrigo, salve pra todo mundo galera, salve pra todo mundo aí que tá chegando, Arthur Marques, bom, pra quem não deu salve aí, Leandro Bonfim, César Barbosa, pra quem tá chegando aí, eu vou pro gráfico agora, tá? Danieli Gomes, Alexandre Bignelli, Daiane Oliveira, Pelias, valeu, o melhor na lista de games, exatamente isso aí, Sérgio Silva, Arthur Fernandes, Leandro Bonfim, Felipe Krepka, Álvaro Cardin, John de Pádua Pereira, tamo junto, vamos dar uma olhada aqui no gráfico aqui, vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin, vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin, bom, primeira coisa que a gente tem que levar em consideração, tá, é o que? Dominância do Bitcoin segue caindo, tá, onde é que bateu? Quem lembra aí das lives, né, que eu falei aqui que a dominância do Bitcoin poderia e deveria cair até a região da média móvel de 50 períodos, deixa eu botar aqui a tela pra vocês que eu esqueci primeiro, pera aí, deixa eu botar a tela, olha só, lembra que eu falei, é café sem açúcar aqui, tá, café sem açúcar, lembra que eu falei que a dominância do Bitcoin, ela ia e tenderia a cair até a média de 50 períodos, e olha onde é que ela bateu exatamente no dia de hoje, exatamente na média de 50 períodos, tá, essa marcação aqui foi por causa que a média estava aqui embaixo, né, mas como ela vai subindo conforme os dias vão passando, agora nesse exato momento a gente tem o preço aqui, na média de 50 períodos, exatamente no toque da média de 50 períodos, tá, então é provável que a gente possa ter um aumento da dominância do Bitcoin desse ponto aqui, tá, quer dizer que isso vai acontecer? Não, a dominância pode continuar caindo, e se continuar caindo vai ser favorável para as altcoins, tá ok? Mas, desse ponto aqui em diante, porque quando a gente rompe, deixa eu tirar aqui essa setinha aqui, ó, normalmente quando a dominância do Bitcoin, ela rompe a média de 50 períodos, né, que foi o caso aqui nesse rompimento, ela rompe, faz um pullback e faz um outro topo lá em cima, tá, Então, nessa dominância, nessa subida de dominância aqui que pode acontecer, a gente pode estar vendo o Bitcoin voltando para os 80 mil dólares, tá, não só ultrapassando o topo histórico, como voltando para 80 mil dólares, tá, há quem diga que isso acaba sendo uma coisa ruim, mas no meu ver não, no meu ver não é uma coisa ruim, por quê? Quanto mais essa dominância aqui subir, mesmo que as altcoins não performem muito bem, quanto mais essa dominância subir, se ela bater aqui nos 60, quando a dominância do Bitcoin começar a cair, aqui que vai ser a altcision violenta, tá, então a gente precisa de uma dominância muito forte para a gente ter uma altcision muito violenta, tá, é basicamente assim que funciona, então caso a dominância do Bitcoin continue subindo, não se preocupe, tá, não se preocupe, é claro que é bacana você estar lucrando com o Bitcoin, você estar exposto em Bitcoin enquanto a dominância continua subindo, quando a dominância começar a cair, e eu acredito que vai vir aqui por essa região aqui de 60, a dominância do Bitcoin deve bater por ali, por aquela região, a gente vai ter uma altcision extremamente violenta, tá, então por enquanto se continuar caindo daqui mais um pouquinho, vindo aqui até os 40 aqui, que é aceitável de voltar aqui nos 40, tá, mesmo perdendo essa média móvel aqui, que a gente pode se basear pelo semanal, e no semanal a gente está em tendência de baixa, tá, então a gente pode fazer aqui talvez um ombro cabeça a ombro, tá, um ombro cabeça e um ombro aqui, ó, na região de 40, tá, então é aceitável ainda no semanal de fazer uma perca de dominância aqui do Bitcoin, então caso aconteça de estar caindo a dominância, vai ser favorável para as altcoins, beleza? Beleza? Bom, vamos dar uma olhada aqui no gráfico do Bitcoin, o que a gente tem no gráfico do Bitcoin nesse momento, tá? Bom, gráfico semanal, bandeira de alta no Bitcoin, tá, bandeira de alta no Bitcoin, e eu acredito que desse ponto aqui em diante a gente vai ter uma valorização bem forte no Bitcoin, tá? Bom, vamos projetar alguns alvos aqui, a gente vai se basear sempre pelo fundo, o topo e o fundo, a gente atingiu exatamente o primeiro alvo, tá, mesmo que tenha passado aqui um pouquinho, note que o fechamento semanal, ó, fechou abaixo da região do primeiro alvo, que estava aqui em 62 e 700 mil dólares, tá, então um rompimento dessa região aqui de 60, eu vou arredondar para 63 mil dólares, um rompimento consolidado aqui da região de 63 mil dólares vai levar o Bitcoin aqui para os 85 mil dólares, tá, que é a minha projeção, eu acho que o Bitcoin pode ficar no máximo aí mais uma semana lateralizada, tá, até ali o meado de novembro, é a minha projeção. Vou fazer aqui uma, duas, três velas aqui de bandeira, tá, na minha projeção seria basicamente isso, três velas de bandeira, que normalmente, se a gente for ver o histórico do Bitcoin, quando ele dá uma respirada, ó, ele faz basicamente três, né, quando ele está com uma forte tendência de alta, ele faz três semanas de acumulação, tá, três semanas, se você for buscar o histórico do Bitcoin, ó, ele costuma fazer três semanas de acumulação, tá, Então, você pode procurar aí pelo passado do Bitcoin que você vai ver exatamente isso. Claro que, dependendo do ponto que você pegar para estar avaliando, aqui, ó, aqui foram três semanas também, só que aqui foi uma bandeirinha, tá, então, normalmente, a gente tem três semanas de acumulação antes de dar a porrada para cima, então, essa semana aqui, ou seja, até domingo, agora, para a gente fechar essa semana aqui, essa terceira semana aqui de acumulação, o que pode acontecer, tá, mais essa semaninha de acumulação e depois eu acredito que porrada para cima, mesmo, mesmo, mesmo sabendo que existe a possibilidade de voltar aqui na região de 55 mil dólares, tá, então, existe essa possibilidade, isso é válido vocês ficarem cientes que existe essa possibilidade, e é bem interessante você não ficar 100% comprado, tá, se o preço voltar aqui nos 55 mil dólares, aí você enche a mão, enche a mão porque vai ser um momento bem interessante para você estar se posicionando, tá, e o que que nos dá base para a gente acreditar em alta? Bom, quando o Bitcoin, ele inicia uma bull run, como foi aqui, ó, tá, aqui, a gente começou a bull run aqui, ó, mais ou menos no meado de junho, ali, julho, agosto, aqui, nesse rompimento de LTB aqui, ó, tá, nesse rompimento aqui, exatamente nesse pullback aqui que a gente anunciou a bull run, pode ver, ó, que o preço simplesmente se afastou da média móvel e foi embora, tá, então, neste momento, ele veio aqui, voltou, fez um pullback, veio aqui, está fazendo bandeira, eu acho que esse é o momento que o Bitcoin começa a se afastar dessa média móvel, tá, então, o Bitcoin está pronto aí para atingir os alvos mais extremos que ele já alcançou em toda a sua vida, tá, mas, repito aqui, não fique 100% comprado num criptoativo, porque, se calhar de cair aqui na região de 54, 55 mil dólares, você vai ter caixa de oportunidade, e por que que eu estou focando muito nos 54, nos 55 mil dólares? Pode vir uma agulhada, tá, mas na proporção que cair é a proporção que vai subir, vai agulhar e vai subir muito rápido, e essa projeção está onde? Aqui no toque da média de 50 períodos, que está aqui hoje em 54 mil dólares, tá, que é aqui nessa bandeirinha aqui de acumulação aqui, ó, tá, nessa zona de briga que a gente tem aqui, certo, então, aqui seria o ponto-chave aqui, caso aconteça de cair, tá, então, você tem que ter caixa caso aconteça, tá, e outra coisa, não ache que o mercado não vai subir daqui dessa região, porque pode acontecer, nesse momento, nesse momento aqui, se a gente fosse basear somente pelo gráfico diário, a gente tem um fundo duplo, tá, não temos um ombro-cabeça-ombro, porque a gente teve, a gente até tem um ombro-cabeça-ombro, se a gente for considerar esse fundo aqui, tá, essa agulhada aqui, certo, então, a gente teria um ombro-cabeça-ombro, se for considerar ela, aqui um ombro, mesmo que tenha feito um topo ali, cabeça-ombro, então, eu não consideraria aqui como um fundo, por quê? Porque aqui era a continuação da pernada de alta, a gente tem que considerar os fundos aqui, e esses três fundos aqui, não considerariam ombro-cabeça-ombro, porque a gente não tem uma LTA aqui, a gente tem uma LTB, tá, então, aqui não é fundo, não é ombro-cabeça-ombro invertido, é um fundo duplo até o momento, tá, então, aqui a gente tem um fundo duplo, que pode servir de base para o preço continuar subindo, tá, então, basicamente, hoje, se fosse falar uma precificação para vocês, eu traçaria aqui uma LTB aqui, ó, nessa região aqui, tá, e essa LTA aqui, ó, certo, então, aqui é o ponto-chave do Bitcoin, essa acumulação aí, tá, bom, basicamente, basicamente, hoje o Bitcoin teria que romper os 62.500 dólares, tá, 62.500 dólares é o ponto aí, chave para o Bitcoin seguir uma fortíssima tendência de alta, tá, então, fiquem de olho, fiquem de olho no Bitcoin, e vocês vão ver, acabar vendo aí moedas, né, que vão performar muito bem contra o Bitcoin, tá, então, não se assuste, você vê moedas subindo 20, 30, 40%, mesmo com o Bitcoin caindo, mesmo com várias moedas aí vermelhas, que é o normal de você ver, vão ter moedas que vão começar a performar contra o Bitcoin, tá, então, hoje, uma gama, né, de moedas que estão performando contra o Bitcoin, são moedas de games, por causa do metaverso, saiu agora a notícia do metaverso, então, é totalmente normal vocês acabarem vendo moedas aí de games, performando muito melhor do que outras moedas, então, tem outras moedas também que não são de games, mas, que tem um projeto, e uma marca fenomenal, como no caso da Chilis, né, Chilis tá fazendo muitas parcerias, vai ter agora, o lançamento do token do São Paulo Futebol Clube, agora no dia 9 de novembro, tá, entre outras parcerias que a Chilis tá fazendo, como o lançamento de NFTs, que teve aí ontem, né, foram 100 NFTs, que foi lá do AC Milan, tá, não vi se foi tudo vendido, porque eu não li a matéria, mas, é bem provável que a gente comece a ver uma procura por Chilis muito maior do que esse tempo todo que ela ficou parada, tá, então, fiquem de olho nessa moeda, meus amigos, fiquem de olho nessas moedas, porque o alvo de Chilis agora é os 75 centavos, eu vou botar no gráfico já pra vocês, beleza, bom, então basicamente pro Bitcoin é isso, pra mim, tá fazendo uma formação de flâmula aqui, tá, flâmula, vou começar a perder volume aqui, aqui pro dia 6 de novembro, vai andar de lado, aqui a gente pode ter uma valorização de altcoins, quando romper essa LTB, a dominância do Bitcoin volta, tá, principalmente quando passar aqui de 63 mil dólares, tá, então, passando aqui do 63, eu acho que o Bitcoin pode dar uma porrada, porque é histórico, né, ele rompe um topo anterior, ele dá uma porrada pra cima, aí fica bem claro aqui, no gráfico do Bitcoin, isso é histórico do Bitcoin, rompe topo, porrada pra cima, rompe topo, porrada pra cima, rompe topo, porrada pra cima, então não se assuste, se você tá vendo aqui o Bitcoin lateralizar e tal, peguem essas quedas como oportunidade, a queda do Bitcoin hoje nos 54 mil dólares, é a mesma queda que você teve aqui dos 64 pra 30 e não comprou, é a mesma que saiu de 53 pra 40 e você não comprou, e agora de 67 pra 60 ou talvez nos 54, tá, aí vai de cada um se você compra ou se você não compra, porque a tendência é simplesmente bater aqui, estabilizar e estourar lá pros 80 mil dólares, tá, então, fiquem espertos meus amigos pra não perder o bonde andando, esse final do ano é o final de ano que mais vai dar lucro aí pra muitas pessoas, né, então, cuidado pra você não ficar de fora, cuidado pra você não ficar de fora, não perder o bonde andando aí, porque a tendência é você ver moedas que estavam muito paradas, começar a performar nesse período agora, tá, bom, então, basicamente o Bitcoin é isso, vamos dar uma olhada aqui no semanal como é que tá se performando o Bitcoin, no semanal a gente já viu bandeirinha, bandeira linda, essa bandeira aqui tá linda aqui do Bitcoin, tá perfeitinha, né, e o detalhe, deixa eu ver aqui, não, tá uma bandeirinha perfeitinha, vamos aguardar aí mais alguns dias pra saber como é que vai se performar, deixa eu ver o Ethereum aqui como é que tá, bom, o Ethereum tá nessa aí, tá com a dificuldade de fechar o semanal acima dos 4.400 dólares, né, a gente precisa de um fechamento do semanal do Ethereum acima de 4.372 dólares, tá, pra gente ter uma confirmação verdadeira desse topo aqui, certo, então aqui a princípio no Ethereum a gente teve um falso rompimento nessa região aqui, tá, nessa semana que fechou ontem, certo, então a gente precisa fechar a semana acima dessa região aqui, tá, de 4.289 dólares, tá, vamos arredondar pra 4.400 dólares, certo, mas, mas se a gente for ver o gráfico mensal, a gente não teve também o fechamento, então basicamente a gente precisa de um fechamento no semanal pra uma confirmação do rompimento em Ethereum, tá, então pode ser que o Ethereum acabe lateralizando aqui um pouquinho, né, porque não vai ser fácil, aqui é uma zona de muita briga nessa região de 4.300 dólares, 4.200 dólares, então vamos ficar de olho aí, certo, porque também às vezes está próximo de romper, o Bitcoin dá uma escapulida, cai um pouquinho mais, então isso acaba atrasando aí um pouquinho na subida dos criptoativos, certo, então é basicamente assim que funciona, certo, deixa eu ver aqui, Polkadot, né, Polkadot fez, deixa eu ver aqui como é que fechou o diário da Polkadot, diário da Polkadot, bom, tá, no diário a gente teve um rompimento histórico, né, que foi aqui nessa região aqui, tá, ficou bem claro aí esse rompimento, tá, deixa eu ver se a gente fechou acima aqui, qual foi essa máxima aqui, 49.78, essa máxima aqui foi 51.57, então na Polkadot a gente tem um rompimento do topo histórico, tá, começa a, quem quer, né, quem gosta do projeto da Polkadot, começa a ativar a compra aí nessa região, caso se mantenha, preste atenção na coisa, caso se mantenha acima dos 48 dólares, tá, não é, ah, ativou a compra, vou comprar, não, você tem que diminuir o tempo gráfico, 4 horas, 1 hora, e ver uma acumulação, uma precificação aqui nessa região, tá, pra continuar subindo, não vá comprar aqui, se não tá segurando, certo, então, diminui o tempo gráfico, vê como é que vai se performar aqui, tá, porque pode recusar, pode ser um falso rompimento, tudo pode acontecer, então não sai comprando um criptoativo, espera uma confirmação do rompimento, antes de sair comprando aí um criptoativo, tá, só que no, no, na Polkadot a gente tem, uma divergência no RSI, tá, na verdade, deixa eu ver aqui, eu acho que a gente teve, não, peraí, não, a gente tinha uma divergência, né, que foi rompida, que eram esses topos aqui, tá, então a gente rompeu essa LTB aqui, no RSI, certo, o que a gente, o que que vai buscar agora? Um fundo ascendente, pode ser um reteste aqui, na região, aqui, próxima aqui, é, do rompimento dessa LTB, tá, mas não tem mais divergência não, fundo ascendente, tá, ficou claro aqui, ó, esse fundo ascendente aqui, no RSI, tá, e topo ascendente também, basicamente, né, aqui na verdade, topo ascendente, tá, topo ascendente, fundo ascendente, tá, então, pode ser que a Polkadot venha aqui pra região 70, ou até venha aqui buscar o topo de 80 no RSI, certo, então, vamos ver, onde é que tá batendo esse topo do RSI, na região 80 ali, 80 de RSI, tá batendo em 68 dólares, 67 dólares nessa região aí, tá batendo o topo do RSI de Polkadot, tá, então, pode ser que vá nessa região aí, pode ser que vá buscar esse topo anterior aí, no RSI, tá, é, a gente ainda não tem divergência, foi rompida, então, é bem provável que a Polkadot suba um pouquinho mais aí, tá, pra quem gosta aí do projeto, eu acho que tá tranquilo aí, ah, deixa eu ver aqui que a gente tem, Zílica, deixa eu dar uma olhada em Zílica aqui como é que tá, Zílica, bom, Zílica tá fazendo um movimento que eu gosto bastante, que é uma lateralização aqui num caixote, certo, por mais que não pareça, eu enxergo aqui como um caixote, tá, nessa região aqui, certo, tá bem claro aqui, essa acumulação aqui nessa região pra mim, certo, então, nesse momento, em Zílica, eu ficaria de olho no rompimento aqui da região de 11 centavos e meio, certo, Zílica precisa sair desse caixote, precisa fechar no tempo gráfico diário, basicamente, e manter, né, acima dos 11 e 50, se manter aqui em cima, tá, pra quê? pra fazer um outro patamar, e ir embora, vai ficar bullish aqui acima dos 13 centavos, tá, Zílica rompendo 13 centavos, começa a entrar aí em ponto de explosão, certo, é, eu vi alguns comentários nos vídeos que eu botei aí, falando que eu recomendei moeda, galera, eu não recomendo moeda, tá, mas, você tem que saber se posicionar da maneira correta, se você tem uma LTB aqui, certo, o momento que você se posicionar, ideal, é no rompimento dessa LTB, só que não, ah, a vela cruzou, tá vindo um candle aqui, o candle cruzou, você vai se posicionar, não é assim que funciona, precisa romper, o candle tem que fechar acima da LTB, tá, e os próximos candles, no tempo gráfico de 4 horas, e no tempo gráfico de 1 hora, tem que se manter acima da LTB, então, você espera 2, 3, ou 4 candles no de 1 hora, espera 3 a 4 candles no de 4 horas, se se manter, você se posiciona, porque aí é movimento altista, aí o preço continua subindo, tá, então, algumas moedas não respeitam esse critério, simplesmente dá porrada para cima, e depois ela cai e acumula, como foi o caso da Tiles, ok, então, no caso da Zílica, é exatamente assim, mas, existem exceções, tá, existem exceções, como no caso da Tiles, né, ela deu porrada para cima, vamos diminuir o tempo gráfico aqui, de 1 hora, olha só, veja bem, veja bem, ó, a gente teve um rompimento aqui, numa hora, ela subiu, aqui você tinha um ponto de entrada, tá vendo, aqui você tem uma flâmula de alta, tá, ó, aqui você tem uma flâmula de alta, no 1 hora, tá, então, quando rompeu aqui essa flâmula, aqui nessa região, ativou compra, você pegava essa valorização todinha aqui, tá, de 50%, 60%, tá, então, você tem que esperar, uma, uma, uma simbologia, gráfica, te indicando que o preço vai continuar subindo, que normalmente é aqui, uma flâmula, é uma bandeira, é uma retração de fibo, é uma acumulação, e aí você entra no rompimento, tá, não aqui, aqui não é o momento exato de você estar entrando, embora eu tenha passado aqui no 0,37, a entrada, que foi quando deu essa agulhada aqui pra baixo, é, o movimento correto de você entrar é aqui, ó, após o rompimento de flâmula, tá, então, rompeu, se estruturou, né, fez a flâmula aqui, quando rompeu a flâmula, você entra aqui no rompimento da flâmula, no tempo gráfico de 1 hora, tá, você pode se basear pelo 4 horas, vamos ver o que o 4 horas fez, 4 horas, simplesmente foi embora, né, fez uma bandeirinha aqui, dava pra estar identificado, e foi embora, né, os 3 soldados aqui, foi embora, tá, então, é, isso tudo você tem que saber na hora de você estar se posicionando, não é só sair comprando um criptoativo, não é assim que funciona, meus amigos, tem que saber se posicionar, então, quando eu falar aqui alguma moeda pra vocês, por exemplo, eu falei da Ketum, né, eu falei da Ketum, ah, a Ketum tá em ponto de explosão, não, não mandei ninguém comprar Ketum, tá, não mandei ninguém comprar Ketum, eu falei da Ketum aqui embaixo, né, nos 13 e pouco, aqui nessa região aqui, eu falei, se romper essa região de LTB, e se manter, veja como ela tá aqui, dois dias aqui acima dessa LTB, tá vendo, então ela tá se mantendo, você diminui o tempo gráfico, né, e você tem o que, você tem, ó, quando você bota um tempo de 4 horas, você tem uma tentativa de rompimento, uma rejeição do rompimento, um rompimento, com um candle, um morobozu bonito aqui, e uma acumulação aqui, ó, tá, então aqui você já daria pra se posicionar, nessa região aqui, certo, atingiu ali a resistência, ali na casa dos 18 dólares, tá, a Ketum, mas, a projeção dela continua autista nesse momento, tá, então, eu tô estipulando aqui nessa região aqui, dos 24, 25 dólares, como alvo aí de Ketum, tá, então, você tem que saber identificar, isso tudo na hora de montar uma posição, meus amigos, tem que identificar isso tudo, não adianta, se você sair comprando um criptoativo, você pode ficar agarrado, e depois querer, é, simplesmente querer, jogar a culpa pra terceiro, jogar a culpa pra mim, jogar a culpa pra outros youtubers, sendo que, a responsabilidade de comprar e vender, é inteiramente sua, por mais que eu faça análise aqui, e fale, ah, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, você tem que ter o seu setup, porque eu não vou, tá, gerenciando a sua conta 100% do tempo, eu gerencio a minha, eu sei o que que eu faço, né, então, eu tento explicar aqui, vários pontos, vários gatilhos de entrada, pra vocês estarem lucrando, se posicionando, tá, eu não posso ser responsável, por você tá comprando de uma maneira errada, não é assim que funciona, se você se posicionar, aonde tem que se posicionar, você não vai perder dinheiro, mas você tem que entender, você tem que estudar, você não pode simplesmente, ver eu aqui, fazendo uma análise ao vivo, ou fazer um vídeo falando, da, da, de qualquer moeda que seja, e você não sabe o gatilho de entrada, não é só fazer, como ela fez aqui, por exemplo, nesse diário aqui, ela rompeu, e depois ela desrompeu, então foi um falso rompimento, depois ela voltou pra cima e fechou, mas, se você for ver aqui, no 4 horas, você, ó, praticamente, você tem o que, você tem uma entrada, ó, se romper aqui, ó, se traça uma LTB aqui, se romper essa LTB, né, está tipo uma bandeirinha aqui, ó, se romper essa LTB pra cima, você tem uma entrada, então você tem que saber esses gatilhos de entrada, tá, pra quê? Pro seu bem, não sai comprando um criptoativo, não faça isso, você pode tomar na cabeça, você pode ficar preso no topo, você tem que saber gatilhos de entrada, tá, então eu vou até fazer um vídeo aí, durante a semana, sobre gatilhos de entrada, eu vou jogar também, um, lá no, no, no conteúdo do grupo, do grupo não, do, do curso, Dominando o Mercado Futuro, que está aqui na descrição, 50% de desconto, vou fazer um vídeo lá, bem, mais detalhado pros alunos, do que pro YouTube, ensinando alguns gatilhos de entrada, tá, candles de reversão, identificação de fundo, rompimento de, é, bandeira, flâmula, melhores momentos pra você entrar, tá, porque, exatamente como eu passei na Tires, se concretizou, rompeu LTB, 100% de valorização, então, qualquer criptoativo que você identificar, principalmente os mais fundamentados, se você souber, o momento de entrar, você vai lucrar, você não vai ficar preso, tá, então, não tô falando só por mim, não, você pode, é, criar suas análises, ver outros canais aí, não tem problema, você só tem que saber os gatilhos de entrada, tá, veja bem, ó, no caso aqui da OGN, por exemplo, né, você tem uma LTB aqui, ó, de tempos aqui, tá, de tempos aqui, desde março de 2021, basicamente igual, a, Atílis, né, e olha só o que aconteceu, bateu no LTB, rejeitou, e, aparentemente, é, uma pequena formação de acumulação aqui, vamos diminuir o tempo gráfico, ó, olha só, aqui tá fazendo uma flâmula, tá vendo, flâmula, eu adoro flâmula, flâmula, topo e fundo, topo, é, descendente, fundo e ascendente, de repente ela, segue o seu caminho aí, né, então você tem que saber isso daqui, eu me comprometo a fazer um vídeo aí pra vocês sobre gatilhos de entrada, tá, eu vou ver se eu coloco aí até quarta-feira aí pra vocês, um vídeo ensinando vocês como se posicionar de uma maneira correta, beleza, mas, pra quem quiser um vídeo mais detalhado aí sobre gatilhos de entrada, vai ter no curso Dominando o Mercado Futuros, mas, essa aula, como é uma aula muito importante, bem detalhada, eu vou só liberar ela após o sétimo dia, tá, a aula do, do, dos gatilhos de entrada, beleza, bom, quem puder galera, deixa o like aí, 468 pessoas na live, 212 likes, vamos chegar a 400 likes aí, dá essa força aí, deixa eu ver quem mandou o superchat aqui, deixa eu ver, Thales Duarte, Samuca pode dar uma olhada na, Cureite, Xcur, nunca ouvi falar mano, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, eu vou botar aqui na tela aqui pra vocês, que, nunca ouvi falar, peraí, deixa eu ver, bom, ela tem poucas moedas, né, ficou claro, ela é uma moeda mais antiga, de 2000, cadê, 2020, não, 2021, 2021, de, que, de janeiro, não, de fevereiro de 2021, é recente, então, atingiu um topo de 10 dólares, hoje ela tá 3, beleza, vamos ver o que a gente tem dentro dela, bom, tem uma comunidade razoável, 63 mil seguidores, razoável, já começando a ficar, grande, né, fez um tweet aqui, de NFTs, que estão bombando, segundo eles, segundo eles, deixa eu ver o que a gente tem aqui, aqui a gente não tem muita informação, tá, aqui a gente não tem muita informação, deixa eu ver de que que se trata essa moeda aqui, aqui, um P2P Marketplace, se você vender direto para a pessoa, é, eu não vi nenhum projeto assim não, né, não vi nenhum projeto P2P assim não, um intermediário, é o que, um aplicativo isso aqui, Kit Media, não sei se é um aplicativo isso aqui, deve ser um aplicativo, provavelmente, é, aqui, é um aplicativo mesmo, é um aplicativo, que você consegue colocar ali, e a pessoa paga diretamente para você, né, não passa por terceiros, bom, tá em desenvolvimento ainda, ficou bem claro aqui, tá em desenvolvimento, só lá para 2022, né, que termina aí, essa evolução, vai se integrar com a Avalanche, né, com a Avax, com a Enrode, com, deixa eu ver, se tem mais alguma aqui, Polkadot, Solana, né, Solana vai fazer parceria, mas aqui não está o ecossistema, não está a integração, deixa eu ver, Algorand, Shine Link também, é, está fazendo parcerias grandes aí, cara, o projeto parece ser interessante, entendeu, parcerias fortes, sócios, CyberPy, CoinPyme, tem alguns, alguns sócios aqui, bem conhecidos, ah, deixa eu ver aqui os tokens, aqui não fala porcentagem, né, 6 milhões de tokens, titulares, queimado, marketing, tesouraria, cara, parece ser interessante, não vou te enganar não, está bem feitinho o site deles, parece ser interessante, eu gostei, cara, gostei, mas eu tenho que estudar mais ele, graficamente falando, estou fazendo um, é, fundos ascendentes, começou a fazer topos ascendentes, tendência de alta aí, para, essa moedinha, tá, nem sei se ela tem no trading view, deixa eu dar uma olhada, se tem no trading view, deixa eu ver se tem aqui, a curate aqui, peraí, qual é o símbolo dela, deixa eu ver, she's curve, deixa eu ver se tem, se tiver, beleza, she's curve, ela fez um, aqui no caso, ela fez um, ombro cabeça, ombro invertido, fez um fundo, fez um outro fundo maior, fez um fundo menor, a gente tem um, ombro cabeça, ombro invertido, pode estar fazendo um reteste, aqui na média nova, para continuar subindo, pode estar fazendo aí, então, está tendência de alta forte, nessa moedinha, o som está ruim, vê agora aí, agora acho que melhorou, que parou de, de coisar aqui, vê aí se está bom, está ruim ainda, está ruim, show aqui, até parou de, de coisar aqui, tá, tá show então, tá show, bom, então tendência de alta aí, para, esse, 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 esse fio aqui, está com um bug aqui, eu vou ter que comprar um outro microfone, tem como não, vou ter que comprar um outro microfone, bom, tendência de alta aí para ela, tá, tendência de alta, média móvel apontando para cima, tá, média móvel apontando para cima, certo, então, show de bola, vida que segue aí para, a, Xcur, beleza, bom, vou ver algumas moedas aí, vamos ver aqui algumas moedas aqui, a, a Rave, tá, a Rave, passei compra em a Rave, lá no grupo de sinais hoje, certo, passei aqui no reteste da média móvel, então, foi ali mais ou menos em 53 e, 53 e, 40, se não me falha a memória, deixa eu ver aqui, 53 e 20 a 53 e 40, eu passei compra em a Rave, por quê? Pelo fato de, ela está aqui fazendo essa flâmula, né, e, ela simplesmente rompeu aqui, no tempo gráfico diário, tá, e, é, se manteve aqui acima da média de 50 períodos, tá, então, acredito que ela até, posso talvez aqui voltar próximo aqui, mas, a tendência é ela voltar aqui, no topo aqui, dessa LTB aqui, tá, porque ela bate, volta, vai, volta, e deve ir lá em cima, tá, então, é bem provável que talvez ela até cai um pouquinho aqui, mas, a tendência e probabilidade maior, ela vir aqui em cima, nos 64 dólares, tá, se a gente tiver certo aí na nossa análise, a gente vai pegar aqui, aproximadamente, 20%, tá, 20%, vamos aguardar aí a Rave, se voltar aqui na região de 53 dólares, 53 e meio, dá uma oportunidade de compra aí nela, tá, eu acho que ela vai vir buscar aqui os 64 dólares por unidade, beleza, vamos ver aqui, a, a, a moedinha que eu amo, que é a Chilis, 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 Chilis tá em ponto de bala, né, meus amigos, Chilis tá em ponto de bala, muita gente criticou aí, né, eu, eu comecei a defender Chilis, virei fanboy de Chilis, né, muita gente fala aí, mas, se Chilis romper essa região aqui, meus amigos, ela vai embora, tá, eu identifico, Chilis, deixa eu ver aqui a acumulação dela, como é que tá aqui no OBV, o OBV teve até uma, uma realização, mas olha como é que volta rapidamente aqui, a procura por Chilis, né, a quedinha o pessoal compra, tá, tá absorvendo a queda aí, as quedas que estão tendo em Chilis, agora, eu acredito que Chilis começa, as instituições, as balias começam a voltar os olhos pra Chilis, eu acho que a gente vai ter uma valorização aí em Chilis, não sei se na semana, não tem como afirmar quando que ela vai, fazer aí, uma subida explosiva, porém, o alvo dela agora, tá, o alvo dela agora, se você for se basear somente por isso, o alvo de Chilis tá aqui nos 77 centavos, tá, desde que rompeu essa LTB aqui, o alvo dela passou a ser os 77 centavos, tá, então, ela pode até acumular aqui um pouquinho, e não, não garanto que ela vai parar nos 77, ela pode fazer isso aqui, ó, tá, pode simplesmente começar a decolar, igual ela fez aqui, ó, certo, primeiro começa com uma flâmulazinha, daqui a pouco rompe bandeira, rompe bandeira, rompe bandeira e vai embora, tá, então aqui tá com uma flâmulazinha, um inside bar, rompe bandeira, rompe bandeira e vai embora, tá, então pode acontecer de tudo, o mercado cripto, ele é imprevisível, tá, meus amigos, e claro, mais uma vez, se o Bitcoin começa a cair e tudo mais, todas as análises vão pro ralo, tá, então, a moeda pode estar subindo horrores, se o Bitcoin começou a cair, ela vai cair também, certo, então, eu ainda acredito na valorização muito grande de Chiles, eu acho que o potencial de valorização que ela tem, não chegou nem próximo do que ela, ela pode entregar realmente, e eu tô estipulando aí, ela bateu os 3 dólares ainda, tá, é minha projeção, mas claro que eu vou começar a sair muito antes disso, vou realizando conforme ela for subindo, tá, não conte com o ovo no cu da galinha, sempre que você puder, realize suas parciais, porque lucro bom é o lucro que você pode gastar, enquanto você não vendeu, não é lucro, é só números, então, do mesmo jeito que ela sobe, ela pode jogar tudo na sua cabeça de novo, você ficar no 0x0 e até ficar negativo, tá, com certeza já teve aí, eu já passei por isso, então com certeza todo mundo já passou por isso aí também, de você achar que a moeda vai continuar subindo infinitamente, de repente ela volta tudo na sua cabeça, e você acaba até ficando negativo, tá, então é bom você realizar 20%, 30%, e sempre realizar aí um pouquinho, deixa o like aí galera, deixa o like aí, deixa o like aí pra fortalecer aí, a gente começar a, vamos bater mil pessoas aí, até o final do ano, beleza, bom, deixa eu ver aqui, o que a gente tem aqui de interessante aqui, FET, tá verdinha, vamos ver aqui, FET, FET, deixa eu traçar aqui as linhas exatas em FET, vou considerar aqui, deixa eu ver, aqui, vou considerar aqui, a gente tá com uma tentativa de rompimento agora, tá, em FET, galera, preste atenção no que eu tô falando, não sai comprando moeda não, tá, a FET está acima da média móvel de 50 períodos, certo, tá, rompendo LTB, tá, após fazer uma formação de flâmula acima do topo anterior, ela tem todos os movimentos bullish pra dar uma porrada pra cima, ok, só que você precisa de uma confirmação do rompimento, então, precisa de uma bandeira, você precisa de uma flâmula, você precisa de algum, alguma, alguma coisa gráfica que acabe te indicando que, é, essa moeda vai continuar subindo, tá, não é só você sair comprando moeda não, você tem que esperar ela se estabilizar acima da LTB, senão ela faz exatamente igual for nesse pavio aqui, ó, ela vai e volta e fecha abaixo, ela não pode fechar abaixo da LTB, ela tem que fechar acima da LTB, tá, então, rompendo, se estruturando, uma flâmula, bandeira, rompendo essa flâmula, essa bandeira, você tem entrada no rompimento, tá, então, aqui no meu canal não tem vídeo sobre isso, mas estudem, é, bandeira de alta, flâmula de alta, entrada em rompimento de alta, tá, estudem isso, eu vou, eu me comprometo a fazer um vídeo pra vocês sobre isso, mas, esses são os melhores gatilhos de entrada, principalmente após, uma formação de flâmula, uma formação de, uma formação gráfica, totalmente bullish pra continuar subindo, tá, então, tá ficando bem interessante a FET, eu acho que, agora, nos próximos dias, talvez, nessa semana, a gente tenha uma valorização em FET, buscando aqui o topo anterior, tá, vamos acompanhar FET, porque tá bem interessante, meus amigos, bem interessante, bom, Harmony One, vamos dar uma olhada na Harmony One, Harmony One, bom, tá caindo, tá, como já era de se esperar, né, vamos dar uma olhada aqui no 4 horas, no 4 horas, no 4 horas, começou a fazer divergência, tá, vale a pena vocês ficarem de olho nisso, né, o que que é uma divergência? é quando você tem fundos menores, tá, aqui você tem, ó, fundos menores, que, basicamente, aqui tá tudo no mesmo lugar, tá vendo? Mas aqui não, aqui você tem, ó, fundos ascendentes, tá vendo, que tá começando a fazer fundo ascendente, aqui no RSI, então, começou a ter divergência aqui no RSI, tá, porque isso aqui era pra estar mais pra baixo, então, é bem provável que aqui, nessa região aqui, seja um fundo da One, certo? Então aqui, entre 28,5 aos 27 centavos, eu consideraria montar uma posição nessa região aqui, tá, principalmente se bater aqui nos 27 centavos, 27,5, eu com certeza montaria uma posição aqui nesta região, tá, porque daqui ela vai agora começar a lateralizar, e simplesmente vai voltar a sua jornada, beleza? Também tá ficando bem interessante aí, Harmon One, e é uma moeda que eu acredito que vai passar de um dólar fácil aí essa moeda, tá? Riff, Riff, por que que Riff subiu? Porque Polkadot subiu, já cansei de falar aqui no canal, Polkadot sobe, Riff acaba subindo, né, então, Riff aí, pra quem acabou pegando aí ontem, acabou dando 20%, né, 20%, 23%, né, quem pegou ontem, deu pra fazer um lucrinho, eu acho que a demanda por Riff vai continuar subindo, tá, porque se a Polkadot principalmente romper o topo anterior, acreditei meus amigos, a Riff vai acabar subindo exponencialmente, tá, então, a Riff é uma moeda que tem pouquíssimo market cap, tem alto potencial de tá batendo aí 5x, 10x o valor dela, certo, então, é uma moedinha pra ficar de olho também, a Riff, o Anint, o Anint, caindo, o Anint caindo, certo, eu consideraria um ponto de compra interessantíssimo aqui nos 4 dólares, tá, caso o Anint volte aqui nos 4 dólares, porque ela subiu muito, assim, de uma porrada só, tá, então, ela tá devolvendo tudo totalmente normal, 4 dólares, ponto interessante de montagem de posição em o Anint, caso volte nessa região, né, Tesos, Tesos, o que a gente tem em Tesos? Tendência de baixa a curto prazo em Tesos, tá, a gente tem uma LTA, que vem desde lá de trás, né, essa LTA aqui que tá respeitando há muito tempo, respeitando é, toda vez que bate, ela respeita a tendência que ela tá, né, então, ó, rompeu aí, ó, rompeu pra baixo, testa aqui, tá vendo, é uma, uma precificação que é muito usada, tá, então, eu consideraria um ponto de compra aqui nessa região aqui de 6 dólares, tá, caso a Tesos volte aqui nessa região próxima de 6 dólares, 6 e 5, 6 e 3, eu consideraria montar uma posição aqui, porque é bem provável que ela faça um fundo duplo aqui agora, e volte a sua tendência aí, tá, então, consideraria montar uma posição aqui nessa região de 6 e 5 a 6 dólares por unidade, e lembre de uma coisa, você tem que comprar o fundo do cripto ativo, não compre o topo, compre o fundo, tá, então, o fundo da Tesos tá sendo aqui nessa região, vamos dar uma olhada aqui no 4 horas, no 4 horas, bateu uma sobrevenda aqui nesse fundo, tá, e, tá, lateralizando aqui, querendo romper a média móvel, tá, então, eu consideraria montar uma posição aí nessa região em Tesos, beleza, Cote, 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 Cote da massa, Cote, bom, o que a gente tem pra Cote aqui, vamos dar uma olhada, bom, a gente tem, nitidamente, um rompimento, deixa eu tirar aqui essa linha aqui, a gente tem um rompimento aqui dessa LTB, tá, um pullback, e um rompimento aqui da máxima, tá, então, isso aqui pra mim tá com cara de bandeira, certo, a princípio, nesse momento, tá com cara de bandeira, a gente tem que esperar aí, os próximos gráficos, pra saber o que ele vai nos mostrar, isso aqui tá com cara de flamo lá no 4 horas, tá, cara de flamo lá no 4 horas, caso rompa pra cima, pode dar uma porrada aí, pra cima, valores bem interessantes, bem expressivos, tá, então, Cote, acredito também que vai se valorizar, quem pegou Cote, quando eu passei, aqui nessa região de 30 centavos, quando eu fiz o vídeo de Cote, tá rindo à toa hoje, tá rindo à toa, tá, então, eu tô bem otimista aí com Cote, eu acho que, quem tá posicionado, eu não venderia, eu esperaria mais um pouquinho, porque ela tá fazendo movimentos autistas aí, deixa eu ver o que que a gente tem aqui, link, 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 bom, link tá abaixo de uma LTB ainda, tá, link vai começar a ficar interessante, quando romper aqui essa região, de 33,50, certo, tem que romper 33,50, se estruturar aqui, certo, e após se estruturar, você aguarda uma simbologia gráfica, uma bandeira, uma flâmula no rompimento, você dá o seu gatilho de entrada, certo, então, você diminui o tempo gráfico, tempo gráfico de 4 horas, tempo gráfico de 1 hora, tá, tá fazendo apoio na média móvel de 50 períodos, o que é bem importante pra ela, rompeu uma LTB, tá, então, aqui, aqui, pra quem gosta aí, de arriscar um pouquinho mais, eu acho interessante a montagem de posição, se baseando pelo 4 horas, tá, se baseando pelo 4 horas, ok, mas, lembrando que ela pode corrigir aqui um pouquinho, tá, então, não entre com a mão cheia, aguarde, aquilo foi no 4 horas, o momento exato de você entrar, e isso aqui é porque eu gosto de correr risco, mas o momento exato de você entrar, é no rompimento aqui, 2,34 dólares, tá, rompimento de 34, formação gráfica de continuação, você entra nesse rompimento, beleza, Vete, Vichain, Vichain também tá bem interessante a Vichain, tá linda, Vichain, tá ainda abaixo de uma LTB, formação, de flâmula, tá bem nítida aqui essa formação de flâmula, se romper aqui, hoje, seria, os 14 centavos e meio, romper, manter uma estrutura aqui, aí ela pode ficar interessante, tá, aí se romper aqui, ela pode vir buscar aqui, pelo menos, os 20 centavos aqui, nessa região, nessa bagunça aqui, tá, entre 20 e 23 centavos, ela vai voltar nessa bagunça aqui, certo, então, você vai ter uma valorização bem expressiva aí, de até 50%, aí, boa noite, Samu, canaliza por favor a Mobox, e a Shiba, qual seria a probabilidade delas, 40%, 100%, cara, se o Bitcoin, ele bater 80 mil dólares, que é a projeção, todas essas moedas aqui, vão bater mais de 300%, pode acreditar, todas elas, todas, 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 300% para cima, todas elas, certo, então, acho que 40, 100% aí, são valores muito baixos, vai estar especulando, caso o Bitcoin bata os 80 mil dólares, tá, e ele vai bater, o Bitcoin vai bater, deixa eu ver aqui, ah, cadê ela, Shiba, Shiba, cara, a Shiba está em flâmula, Shiba está em flâmula de alta, a qualquer momento, ela rompe isso aqui, e porrada para cima, e vai bater mais 200%, se você pegar, do fundo, no topo, no fundo, você tem aí, se for considerar isso, 120%, tá, mais 120% aí, a Shiba pode dar, tranquilamente, e a outra é, cadê, a Mobox, a Mobox pode bater, cara, a Mobox tem muito, infinitamente menos volume, do que a Shiba, a Mobox pode bater aí, 400% fácil, cara, mais, mais de 20 dólares, tranquilamente, 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 tá, porque ela tem apenas 200 milhões de market cap, então, Mobox, é 40%, 80%, é muito pouco aí, potencial que ela tem de estar, buscando aí, deixa eu ver aqui, Didizão, vale a pena entrar na DAR, na hora de lançamento, eu não gosto de comprar lançamento não, cara, claro que você pode estar lucrando ali, um pouquinho, mas, vai que a DAR, fica igual a ICP, muita gente já está farmando DAR, então, vai ter um despejo muito grande, como teve na Beta, cadê a Beta, Beta, ó, você compra achando que vai subir, tem essa vela gigante aqui, aí vem o despejo, o pessoal vende, tudo recompra aqui embaixo no fundo, tá, todo mundo recompra aqui embaixo no fundo, então, cara, muito cuidado estar comprando lançamento, que sempre vem a correção, sempre vem a correção, tá, então, eu, eu particularmente, estou perdendo aí esse gosto por comprar em lançamento, eu gosto de comprar lançamento na Gate.io, tá, Gate.io, eu acho que comprar lançamento lá. Vamos ver a Ketum aqui, como é que está? Ketum, nitidamente, indo contra o Bitcoin, está fazendo os três soldados aqui, quem pegou, quem acreditou aí, né, no que a gente disse, já está tendo um lucro aí, bem interessante, né, eu peguei aqui, mais ou menos, 20, é, está dando aqui, 21% aí, deixa eu ver exatamente qual foi o ponto de entrada aqui, para não falar que eu sou mentiroso e tudo mais, que eu passo a Kau e não entro, eu entro, eu passo aqui para vocês, e eu entro antes do rompimento, porque eu gosto de correr risco, eu acredito demais nas coisas que eu analiso, demais, demais, deixa eu ver aqui qual foi o preço que eu entrei, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui, peraí, eu entrei em 14,91, foi minha entrada, 14,91, média de preço, 14,91, vamos ver quantos por cento bateu aqui, 14,91, vou botar, vou botar, nossa, 14,93, está aí, hoje está dando 17%, praticamente 18% de valorização, que eu peguei aqui, na Ketum, chegou a bater lá em cima, na resistência, mas isso aí é só o início, essa moeda vai subir bastante ainda, a Ketum é uma aposta minha, porque ela é um sistema fenomenal, que você praticamente não vê ninguém falando sobre ela, estudem ela, que vale muito a pena vocês entenderem, o sistema de blockchain que a Ketum tem, tá, realmente muito interessante, muito promissor aí, principalmente para o longo prazo, deixa eu ver, King Flor, eu peguei Samoka, ainda bem, ainda bem, galera, quem puder, deixa o like aí, vamos chegar a 400, 420 likes, vamos chegar aí galera, vocês são fera, vocês são fera, peço nada para vocês, deixa o like aí, CHZ formando xícara, qual o ponto de entrada Samoka? Deixa eu ver aqui, a Chilis, Chilis, vamos botar o 4 horas, cara, a Chilis para mim, está formando uma flâmula no 4 horas, está formando uma flâmula, e está querendo romper, está querendo romper essa flâmula aí, no 4 horas, no 4 horas, ok, então cara, se romper aqui, o alvo dela é 75 centavos, 75 centavos, entendeu? Então, cara, a entrada é no rompimento, cara, deixa eu ver uma hora aqui, ó, numa hora ela rompeu o topo anterior, olha que interessante, está fazendo topo ascendente, tá, criou uma LTA aqui, está fazendo topo ascendente, aqui, eu consideraria pegar uma posição aqui, nessa região aqui, de 47 centavos, eu até, me perguntaram lá no grupo de alunos, Samuca, qual o ponto de entrada para a Chilis, eu coloquei, cara, o ponto de entrada seria, quer ver, deixa eu ver aqui, eu não vou achar agora, o ponto de entrada seria ali nos 41, se não me engano, 41, 42, que eu falei da, da Chilis, aqui nessa bagunça aqui, aí eu falei, mas eu acho que não vai cair, o ponto de entrada é 0,43,50, eu entraria nessa região, o preço caiu um pouquinho abaixo, bateu 0,43,17, tá, eu passei 0,43,50, um ponto de entrada, então, olha só a valorização de quem pegou, lá no grupo de alunos, eu postei isso, 0,43,50, se alguém pegou, quando eu falei, ó, aqui é 10%, 11% de valorização, tá, então, agora, nesse momento, aqui está fazendo um movimento autista, a Chilis, tá, movimento autista, acho que daqui, ela vai dar porrada para cima, tá, com o cara que dá aquela porra para cima, tá, porque rompeu uma LTB, e, deve dar porrada para cima aí, tá, não se assuste se hoje vocês verem ela dando porrada aí para cima, tá, tá com cara de porrada para cima, rompeu a LTB, porrada para cima, hein, porrada para cima, vamos ver, vamos ver, ó, está subindo, tá subindo, vai vir porrada, hein, vai vir porrada, hein, vai vir porrada, vai vir porrada, vamos ver, se o Bitcoin não atrapalhar, vamos ver, vamos ver, vou até deixar um pouquinho no gráfico aqui, porque ali rompeu, na minha opinião, rompeu uma LTB ali, né, está fazendo topo ascendente, fez o pullback aqui nessa vela aqui, ó, pullback lindo aqui, ó, repetindo esse movimento aqui, tá, vamos ver, vamos ver, vamos ver se ela sobe, vamos ver, vamos ver se ela sobe, vou botar para o outro gráfico que ela vai subir, hein, vamos ver, vai dar porrada aí, daqui a pouco aparecem os arrependidos aí, falando assim, caraca, Samuka falou que ia subir, eu não comprei, pois é, pois é, vamos ver, vamos ver se vai subir, vou deixar até um, não, vamos ver outro gráfico, daqui a pouco a gente volta para ela, mas vai subir, daqui ela sobe, deixa eu ver, a gente vai fazer o movimento que a Shiba fez, eu acredito nisso, falei isso várias vezes, tá, mas, vamos ver, é claro que vai ter aqui umas vendas aqui, normal, né, as pessoas que compraram aqui, caraca, vai cair, não sei o que, aí é normal realizar a venda aqui nessa região aqui, tá, normal, mas, tem uma galera que entra alavancada em rompimento, principalmente o baleia, então, o potencial de jogar esse preço lá em cima, é grande, tá, é grande, então, vamos ver, pode até dar uma acumulada aqui, repetir esse movimento aqui, tá, tá vendo, fazer uma flâmula aqui, e, pô, porrada para cima, tá, porrada para cima, tem só que se manter aqui acima de 47,5, tá, se voltar aqui nos 47,5, 47, eu consideraria comprar agora, hein, consideraria, não, não estou incentivando ninguém a comprar, pelo amor de Deus, tá, mas, precisa de uma formação como essa aqui, certo, aí no rompimento dela você entra, deixa eu ver a Sandy aqui, como é que tá, Sandy, Sandy Junior, estourando tudo aí, Sandy foi embora, meus amigos, Sandy foi embora, ninguém segura Sandy não, Sandy foi embora, é o mesmo padrão que a Atili está fazendo, olha só que coisa de louco, cara, Sandy foi embora, quem pegou aqui nos 70 centavos, tá rindo à toa, 300% de valorização, 300% de valorização, meus amigos, é muito lucro, é muito lucro aí em Sandy, tá, agora aqui, eu não entro aí nesse candle não, a não ser que você vai dar um scalp, né, tá muito esticado, eu não entro aí não, eu não entro aqui não, a não ser que você pegue a 2, 3%, 4, sai fora, porque se compra no fundo, tá, na correção, não na subida, eu não compro em subida, eu compro em correção, tá, sabe o cost top colocar no futuro, quando comprado para não expirar, estou na Atili em 0,38, 0,38 alavancado, não sei quanto que você está alavancado, mas, o ideal, é, se você está em 0,38, você pegou na entrada que eu passei, então basicamente, eu passei aqui em 0,37, o ideal, aqui, você pode deixar o 0,38 redondo aqui, abaixo do último fundo, tá, abaixo desse fundo aqui, certo, 0,38, 50, você pode deixar, 0,38, 50, ou, se o seu, se o seu, se a entrada for 0,38 redondo, deixa no, no ponto de entrada, porque aí você não corre risco de ficar no prejuízo, pode deixar no 0,38 redondo, se eu ganhar, é culpa sua, se eu perder, é culpa minha, deixa eu ver aqui, é Andy, Andy também, fazendo movimento autista, tá, deixa eu ver aqui, o gráfico diário, gráfico diário, movimento autista, é bem provável que continue subindo aí a Andy, tá, daqui a pouco ela dá uma porrada aí pra cima, dá porrada aí pra cima, galera, quem puder, deixa o like aí, deixa o like aí, vou só estar avaliando aqui altcoins agora pra vocês, tá, altcoins pra vocês, cupom Dino 50, 50% de desconto no curso dominando o mercado futuros, beleza, 50% de desconto, tem aqui o link do telegram, tá aqui na descrição também, e a sala de sinais, 100 reais mensais, tá, 100 reais mensais, deixa eu ver o que que a gente tem aqui, acho que a ROT, a ROT tá acima de LTB também, tá, a ROT, eu até passei entrada na ROT, a ROT, deixa eu ver quantos avos a gente bateu em ROT já, a gente bateu 3, eu acho, 3 ou 4, deixa eu ver, ROT, 0,13, batemos o primeiro alvo, quanto foi aqui? Foi 0,15678, batemos, eu passei o primeiro alvo de ROT em 8%, a gente bateu os 8%, quem realizou um pouquinho acima, que eu falei pra realizar aqui, que tava próximo do segundo alvo, aqui nos 0,15, acabou pegando um pouquinho mais, né, eu passei entrada em ROT em 0,15, 12,25 a 0,12,50, né, que foi no rompimento aqui, 0,12,50, passei entrada aqui em ROT, tá, quem pegou, vendeu aqui mais ou menos onde eu falei aqui nessa região, pegou e deu pra pegar 20%, 20%, né, e primeiro alvo batido, se for levar em consideração só o ponto de entrada, pra quem pegou, 0,20,50, hoje 5%, né, porque foi lá e voltou, né, quem vendeu se deu bem, deu até pra comprar um pouquinho, mais barato aí, show de bola, show de bola, vamos ver aqui, algumas altcoins aqui, a win vai estourar a tampa, vou entrar, deixa eu ver aqui, a win, a win, ela tá acumulando acima dessa linha aqui que eu já falei pra vocês, tá, essa linha aqui, então, tá bem otimista aqui, tá, se ela ficar acumulando, se ela não perder essa região aqui de 0,0075, ela pode dar uma porrada aqui, tá, aqui nessa região aqui, então, a valorização pode ser grande, de hoje seria aqui basicamente 60%, certo, aqui você tem montagem de posição, tá, entre aqui onde ela tá, 0,008, e aqui embaixo, 0,0075, isso aqui é tudo montagem de posição, na minha opinião, por quê? Porque ela vai acumular e porrada pra cima, tá, porrada pra cima, tá, então, você pode pegar aí 30%, 40%, né, 50%, tá, eu acho que você pode pegar uma valorização grande aí em win, BZRX, passei entrada também, ontem, na BZRX, aqui no, aqui no toque da LTB, tá, quem tá no grupo lá, sabe o que eu tô falando, pode buscar o histórico aí, que entrou hoje, BZRX, deixa eu ver aqui qual foi o ponto de entrada que eu passei, exatamente, cadê, passei daqui, também passei da Enrold, BZRX, passei entrada em 0,392 a 0,395, foi entrada em BZRX, tá, 0,392 a 0,395, tá, quem pegou, tá lucrando aí, 17%, hoje, 17%, tá, que por sinal, batemos todos os quatro alvos, o quarto alvo era em 15%, hoje tá dando 17%, tá, e eu falei pra galera lá que existia a possibilidade de vir aqui em cima nos 63 centavos, tá, porque rompemos essa LTB e começamos a ficar bem bullish porque deu uma respeitada aqui, né, e a probabilidade é de ir lá em cima agora nesse momento, né, e a probabilidade é de ir lá em cima agora nesse momento, beleza, que eu vou comprar porque eu vou comprar porque a moeda tá subindo, vou comprar, a moeda fica lateralizada, não, não tá caindo, vou comprar, vou comprar, vou comprar, vou comprar, quando você vê, passa um tempinho, a moeda cai, então você tem que comprar no fundo, no fundo, no suporte, é ali que você tem que comprar, porque a probabilidade de cair é muito baixa, é muito mais provável da moeda subir daquele ponto, beleza, então, estamos aí com mais uma assertividade, e vamos pra cima, vamos lá, quando morre tem que comprar, exatamente, quando morre tem que comprar, passei uma fibra na SDAO e tem alvo em 22 dólares, o que acha? SDAO, 22 dólares? A SDAO vou ter que ver lá no, no, na gate, peraí, SDAO, deixa eu botar a tela pra vocês, vamos dar uma olhada aqui, cara, SDAO tá com uma cunha descendente de baixa, né, depois de um fundo duplo, que eu até tinha falado, né, que tinha feito fundo duplo, deixa eu ver, 22 dólares, cara, se você pegou dali de trás, então, o alvo dela é 3 dólares agora, você tá considerando algo daqui, né, mas daqui não vai dar 23 dólares nunca, cara, mesmo se eu fizer isso aqui não dá, dá 7 dólares, entendeu, dá não, deixa eu ver aqui, o quarto alvo, 23 dólares no quarto alvo, cara, não, eu não traçaria uma fibra assim não, cara, eu não traçaria não, a fibra a gente tem que pegar aqui dois últimos fundos, tá, ali é loucura a gente achar, a não ser que você pegue um gráfico diário, mas aqui não tem, não tem como a gente fazer uma fibra daqui, não, não tem como não, tá errada essa fibra aí, mano, tem que pegar daqui desse fundo aqui, ó, tá, pegar daqui desse fundo aqui, aqui, aqui você pode ter uma assertividade no topo anterior aqui, ó, tá, o alvo no topo anterior, beleza, quarto alvo, show? Olha, Zil, obrigado, like dado, vamos ver aqui quem a gente tem na Zílica, Zílica é uma aposta minha também, já falei várias vezes aqui no canal, é um ecossistema, Cadê Zílica? Zílica tá pra cima aqui, Zílica, Zílica, Zílica é uma aposta, quem não quer ficar esperando essa, essa lateralização aqui, essa acumulação, considere entrar aqui no rompimento desse LTB, tá, 13 centavos, beleza? Deixa um alarme, pega aqui, ó, alerta, coloca aqui, ó, Zílica cruzando, 13 centavos, beleza? 13 centavos, coloca aqui, envia a notificação, deixa eu ver, pode até receber e-mail e tudo mais, tempo de expiração, coloca aqui, ó, bota pro mês todo, pronto, criar, tá ali, ó, tá ali a linhazinha ali de alarme ali, ó, tá? Se cruzar, você recebe a notificação, pede pra enviar e-mail pra você, eles enviam e-mail, eles enviam e-mail, e aí você vai saber que tá no momento de, talvez, tá comprando aí, esperar uma acumulação pra tá comprando. Samuque, estou colocando stop, market para estopar minhas operações na Binance, mas os stops ficam expirando, qual stop devo para não expirar? Você tá usando mercado spot ou mercado futuros? E por que que tá expirando? Não era pra expirar, você tá usando da maneira correta? Tá usando? Tem que ter uma diferença ali no seu stop, né? Diferença de valor. Tem que configurar certinho, cara, certinho. Então, só vendo, cara, não tem, eu vou ver se eu faço um vídeo sobre isso daí também. Juliano mandou um, valeu, meu irmão, obrigado. Galera, quem puder, deixa o like aí, deixa o like aí. Dar, pra quem não sabe, a Dar também é um projeto da Binance, tá? É outro game da Binance, não satisfeitos com a Mobox, eles fizeram também a Dar. Só que o que eu não gostei da Dar foi o seguinte, lá no light paper deles não fala qual a quantidade que quem criou o game ou a quantidade que as pessoas vão comprar vão ter direito, lá não fala isso. Então, como eu não tenho essa informação, eu particularmente vou ficar de fora, tá? Eu particularmente vou ficar de fora da, pode ser que ela dê muito bom, mas, cara, não sei, não tem informação dos tokens, tá meio esquisito. Tá meio esquisito. Olha que mágica, o cripto não é mais moderador e eu não sou bloqueado ou silenciado. Ai, ai. Cadê? Deixa eu ver o que a gente tem aqui. Deixa eu ver aqui como é que tá o volume de dinheiro em altcoins. Bom, esse gráfico aqui, o total 2, nos mostra aqui o volume de dinheiro em altcoins, tá? Então, se ele tiver verdinho, tá entrando volume nas altcoins. Se ele tiver vermelhinho, está saindo volume nas altcoins. Nesse momento, entrando volume, tá? Nada tão considerável, mas entrando volume nas altcoins, certo? Dominância do Bitcoin. Bitcoin, tentando dar uma recuperada após encostar na média de 50 períodos. Vamos ver o que vai acontecer também com a dominância do Bitcoin. É bem interessante dela cair pra gente, tá? Eu prefiro que ela caia do que ela suba, que eu prefiro que as altcoins subam. Beleza? Deixa eu ver... Comodo. Comodo é uma moedinha pra ficar de olho, tá? Ela tem apenas 100 milhões de market cap, essa moedinha aqui, tá? 100 milhões de market cap, tá? E se ela romper aqui, essa região, tá? É se romper. Não é se ela vir aqui em cima e voltar. Não é isso. Se romper, ok? Se romper os 1 em 15, estruturar aqui em cima, ela pode vir aqui pra 1 em 70, tá? Então, a gente tá falando de uma valorização do rompimento de 40%. 40%, beleza? Então, é uma moeda que facilmente as baleias podem manipular. Uma baleia pode manipular essa moeda aqui. Certique, Certique... Tá na acumulação infinita aí, não vou ver ela. Deixa eu ver... Link, Shiba, Tezo, já vimos. Ata começou a ficar interessante, tá? Por quê? Porque rompeu uma LTB, né? E rompeu a média móvel de 50 períodos e agora tá tentando se estabelecer acima dessa região, tá? Fazendo uma bandeira, fazendo um pullback aqui, tá? Quem gosta desse projeto, eu consideraria montar uma posição nessa região aqui, tá? Aqui dos 1 e 10. Beleza? 1 e 10, 1 e 11. Eu consideraria montar posição aqui porque ela pode voltar ali pra 1 e 50 numa porrada muito rápida. É histórico dela, né? É histórico da ata, tá? Então, inclusive, ela pode ter o alvo aqui em cima de 2 e 57, que é essa LTA aqui, ó. Essa LTAzinha não é uma LTA, mas uma resistência. Aqui nos 2 e 50, 2 e 40. Beleza? Existe essa possibilidade aí também. A NEAR, NEAR, continua caindo. Fez aqui um 2G. Pode estar indicando pra gente que pode cair mais um pouquinho. Eu não compraria aí agora, mesmo sabendo que ela pode talvez voltar. Ela aparentemente tá fazendo um pivô de baixa aqui. Vamos ver o que ela vai confirmar aí pra gente. MESC, MESC, MESC tá acima de uma LTB, acima da média móvel de 50 e fazendo uma flâmula aqui, ó. Fazendo uma flâmula aqui, tá? Então, MESC tá com um cenário mais positivo aí porque rompeu uma LTB. Sushi Swap. Passei entrada em Sushi Swap também, né? Quem pegou a entrada aqui no TOC da média de 50, né? Anteontem, pegou essa valorização aqui, ó. De 17% e agora está em 12%, tá? Passei entrada aqui no TOC da média móvel, tá? No TOC da média móvel passei a entrada e pegamos aqui mais uma porcentagem de... Bateu 17%, mas agora está 13%, 14%, tá? Nesse momento, só ficaria de olho nela no rompimento dos 14 dólares. Uniswap. Uniswap, na minha opinião, tá bem interessante. Média móvel começa a apontar pra cima, tá? Tá respeitando essa região aqui de 25 dólares. Então, eu acho que a Uniswap pode dar uma porrada aqui pros 30 dólares do dia pra noite, beleza? Do dia pra noite. AXS. AXS, deixa eu ver o que nós temos para AXS. Bom, AXS rompeu a flâmula, tá? E fez um pullback aqui na flâmula, tá? Rompeu, fez um pullback, ok? Então, era pra ter montado posição aqui na região do pullback, eu acho que ela pode continuar sua jornada aqui subindo, tá? A gente tem divergência no RSI, certo? Então, pode até ser que ela lateralize aqui, e busque uma sobrevenda em algum tempo gráfico. No 4 horas, fundo ascendente. No 1 hora, deve ter batido a sobrevenda. Chegou a encostar aqui, praticamente, tá? Bateu a sobrevenda ali. Que foi o melhor ponto de compra. Romper no LTA... Romper no LTA, não. Romper no média móvel de 50 períodos. Tá bem interessante aí a AXS. Pode ser que se valorize aí de hoje em diante. Deixa eu ver... O que a gente tem mais aqui? Deixa eu ver a Phantom, como é que tá? Que muita gente pede ela. Phantom. Bom, Phantom... Phantom, Phantom... Cara, a Phantom não acho que tá muito bonita pra comprar agora nesse momento. 4 horas perdeu a média de 50 períodos. Fez um topo duplo aqui. Pivô de baixa, tá? Perdeu o fundo aqui, ó. Perdeu o fundo. Pivô de baixa. Pullback na média de 50. Eu acho que ela pode cair mais um pouquinho aqui. Tá? Então, eu não compraria. Ficaria de olho aqui em algo mais próximo aqui desse topo aqui, dos R$2,35, R$2,40 nessa região aqui. Talvez uma possível entrada, tá? Talvez uma possível entrada aí em Phantom. Deixa eu ver a Rave. A Rave. A Rave, quem pegou a entrada que eu passei nos sinais... Acho que bateu o primeiro alvo, não. Nem lembro qual foi o primeiro alvo que eu botei a Rave. Deixa eu ver aqui. Primeiro alvo, R$56, com 4,70%. 4,7%. R$56, tá quase aí, hein? Tá quase aí. Eu botei a entrada em R$53,40. Hoje, agora, R$18,38. R$18,38. Se tem alguém na live aí, né? Que tem medo... Eu acho que bate. Eu acho que bate aqui em cima, tá? Então, eu botei o alvo até grande. 4%, 11% e 18% são os meus alvos aí em Rave. Que, com certeza, aí vai bater aí os alvos. Quem pegou ali no grupo de sinais, já tá aqui R$53,40. Isso, R$53,40 tá aí com 4%. Quem entrou hoje na sala de sinais e já pegou aqui essa entrada, ó... Dependendo do valor que você pegou, a mão que você pegou, você já pagou a sala de sinais e já tá tendo lucro. Tá? Então, vale a pena mensurar isso aí. BTT. Deixa eu ver a BTT aqui como é que tá. BTT. O SDT. BTT. Bom, não vou considerar um rompimento, porque a gente tem aqui aquele pavio ali em cima. Tá? Então, bateu e voltou aqui um pouquinho. Eu esperaria um rompimento aqui dessa região de 004600, tá? Tem que romper essa região, se estruturar aqui, tá? Mas é bem mais otimista se ficar acima dessa região aqui de 4,650, tá? 4,650. Se estruturar aqui, aí é uma outra história, tá? Aí ela vai embora. Aí vai embora. Aí ninguém segura. Aí é to the moon. Aí é to the tune. To the zoom. To the blood. Aí é lua. Lua, 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 lua. Tá? Dente. Deixa eu ver a dente aqui como é que tá. Dente, 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 dente. Dente. Bom, a dente, meus amigos. A dente. Bom, aqui a gente tem dois cenários, né? O primeiro, eu considero aqui esses toques majoritários, né? O toque aqui, toque aqui, toque aqui, toque aqui e o rompimento. Que eu acho que tá mais plausível do que eu deixar aqui nesse, só nesse pavio aqui. Eu preciso de uma confluência de toques. Então, eu vou puxar pra cá, ó. Tá? Então, a gente teve o rompimento. A gente teve o rompimento, tá? E agora, um pullback aqui nessa LTB, certo? Então, eu acredito que ela possa continuar daqui, tá? Pode tá, deixa eu ver no 4 horas se ela tá fazendo algum pradão gráfico. Exatamente. Aqui, ó. Uma flâmula. Tá fazendo uma flâmula aqui no 4 horas. Caso rompa pra cima, é tudemum. Tudemum aí, certo? Samuca, olha a tabu, 40% só hoje. Eu falei da tabu em live, né? Falei da tabu em live, que era um bom projeto, né? Eu gosto desses projetos, movimentam muita grana, né? Deixa eu ver aqui. CoinMarketCap. Tabu token. Falei aqui. Tabu token. Tá estourando tampa. Nossa, tabutou. Tabutou que tá estourando tampa demais. Demais, demais, demais. Caraca, meteu uma flâmula linda ali, rompeu. Quem pegou tá lucrando. Tá? Ela só tem 260 milhões de market cap. É muito baixo aí pro... Como é que eu posso dizer? Pro... Pro nicho que ela trabalha, que é o conteúdo de entretenimento adulto, tá? Vou botar rapidamente aqui pra não tomar um bloco do YouTube. Ó, o site deles, o site deles, o site deles. O site deles, ó. Olha aqui, ó. É esse tipo de moedinha aqui, meus amigos, ó. Ó, aqui temos algumas modelos. É esse site aqui, tá? Então, moedinha aí, quem pegou quando eu falei em live, olha só, só hoje. 40% só hoje, hein? Só hoje. Que gema, hein? Que gema. Isso aqui vai subir bastante, hein? Vai subir muito. Vai subir muito essa moeda aqui, hein? Falei ontem, anteontem na live, né? Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Quem pegou? Sandy Short, cuidado, hein? Cuidado pra tá shortando moedas em tendência de alta, hein? Cuidado. Você tem que ter confluências pra tá shortando. Sobre venda, perdão, sobre compra. Um tempo gráfico pelo menos no diário, tá? Com a divergência no RSI. Você tem que ter uma série de confluências pra você tá abrindo um short aí num criptoativo. OMG tá linda essa moca. Na minha leitura rompeu o LTB. Deixa eu ver aqui. OMG. OMG USDT. Deixa eu ver. Não, ainda não, cara. Ainda não rompeu, não. Eu me baseio muito pelo tempo gráfico diário, né? Ela veio exatamente fazer o pullback aqui na média de 50 períodos, né? Veio fazer o reteste, ó. Veio, veio, veio. Bateu e começou a subir, tá? Só que ainda não rompeu o meu LTB, não. Tá começando a romper nesse momento. Começando a romper, tá? Então, basicamente, a gente tem duas maneiras. Tem aqui, né? Se a gente traçar também não rompeu, tá? E tem essa daqui pegando mais confluências, mais toques. Então, de qualquer jeito, não rompeu nenhuma das duas. Eu consideraria aqui os acima dos 15 dólares, tá? Se ficar acima dos 15 dólares, aí é uma outra história. Aí ela pode sim subir mais forte. Beleza? Coloquei 15 dólares. Já lucrei 50. Nossa! CELER. Deixa eu ver. CELERI. 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 O STT. Perdeu o ano de 50 períodos. Isso não é favorável, meus amigos. Isso não é favorável, tá? Então, tá servindo de resistência agora, tá? Então, agora a gente tem que ficar de olho aqui nessa região aqui do topo anterior, aqui nos 10 centavos, tá? 10 centavos pode ser o suporte aí de CELERI. Vamos ver aqui no semanal como é que tá essa média de 50 períodos. Tá muito lá embaixo, não vai bater ali. Vamos botar a média de 100 no tempo gráfico igual ao gráfico. Calma aí. No tempo gráfico igual ao gráfico. A gente tem mais ou menos ali nos 10 centavos a região de suporte. Se eu puxar aqui pro topinho aqui, vai coincidir com a média móvel. Média móvel de 100, tá? Então, são as três médias móveis que você vai se basear. 50, 100 e 200 períodos. Perdeu a de 50, você vai procurar comprar próximo da média de 100 períodos. Perdeu a de 100, você vai procurar comprar próximo da média de 200 períodos. Perdeu a de 200, 50 no semanal, 100 no semanal, 200 no semanal. Conforme for perdendo uma, for perdendo a outra, você vai aumentando a média móvel, tá? Samuca, por que não lê o meu aí, irmão? Por favor, o quê? Você mandou superchat? Caramba, tem superchat aqui pra cima, nem vi. Pera aí. Pera aí. Pera aí. A gente tem... Baby Doge. Baby Doge acho que tem aqui já. Vocês viram que saiu a paridade Baby Doge... É Baby Doge não, é. Shiba... Shiba Dogecoin? Paridade na... Na Binance? Saiu, saiu na Binance, hein? Baby Doge... Baby Doge OKX... Só sobe, né, cara? Só sobe. Pra mim isso aqui é uma formação de flâmula, tá? Pode ser uma formação de flâmula aqui, algo do tipo, tá? Pra continuar subindo. Ou talvez até lateralize aqui, ande de lado e... Pull, tá? Pra mim continua subindo. IOTX... 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 Olha, IOTX rompeu, meus amigos. IOTX rompeu... Essa acumulação aqui, tá? E tá fazendo pullback. Eu consideraria montar uma posição aqui nessa região de 0066, 0067, aqui entre 0068 e 0067, tá? Porque ela pode ter uma valorização daqui em diante. Quanto tempo vai demorar? Isso eu não sei. Mas, desde o momento que rompeu essa cunha descendente aqui, é bem provável que ela se valorize. Pra quem tá fazendo o curso e quer se basear, pode se basear aqui pelo toque da média de 50 períodos, tá? Então, você tem que ter o seu setup. Ah, só vou comprar se bater na média de 50. Só vou comprar se bater na média de 100. Só vou comprar se bater na média de 200. Você tem que ter o seu setup, tá? Você tem que saber identificar aonde você vai comprar, né? Então, lá no curso Dominando o Mercado Futuros, eu te ensino várias técnicas. Você absorve ali o que você se adapta melhor. Eu acho que a estratégia mais fácil que tem é no toque de médias móveis, tá? Porque a média de 50 igual ao gráfico é a média normal. A média de 50 no tempo gráfico semanal é a média anual, tá? Você tem a média de 100 e de 200 períodos, que são médias que vão te dar uma precificação caso perca a média de 50 períodos. Normalmente, você vai ter a melhor entrada no toque da média de 50 períodos. E eu ensino bem detalhado lá no curso como que você acaba se posicionando. Principalmente, utilizando a média de 50, utilizando o RSI, o MACD e o On Balance Volume, que é o OBV, tá? Você vai aprender tudo isso. Vou ensinar o Alligator também, que ainda não coloquei a aula lá, mas já está aqui no computador. Vou colocar lá também. Você vai ter todas as ferramentas que você está lucrando, tá? Cupom Dino50, 50% de desconto. Kim ou Troy? O que você acha melhor? Eu já li sobre as duas, mas eu não lembro, cara. Pra ser sincero, eu não lembro. Tenho que ler de novo. Sobre elas... A Troy está voltando aqui na média móvel, cara. É interessante que ela está apontando pra cima, né? Está apontando pra cima aqui. Então, pode ser que dê uma valorização aí. Se chegar próximo aqui da média móvel, você pode considerar muito a posição aí, certo? Não rompeu o LTB, pelo menos aqui no olho, parece que não. Não rompeu, tá? Consideraria movimento mais bullish aqui no rompimento dos 0,020. E a Kim... Kim, Kim tem tendência de baixa, cara. Mas está fazendo um fundo ascendente aqui. Você pode comprar moedas assim? Cara, você pode, mas a probabilidade é ela lateralizar um pouquinho mais até ela voltar pra cima da média móvel, tá? Então, aí já é gosto, cara. Já é gosto, entendeu? Beleza. Analisa a mana, por favor. Deixa eu ver a mana. Mana também estourou tampa, né? Mana também de games, né? Moeda de games estourou tampa. Pra mim, informação de padrão de continuação de alta, tá? Informação de padrão de continuação, tá? Eu consideraria comprar somente na retração de Fibo, cara. Somente em Fibo. Já bateu, já deu oportunidade aqui em 0,5, né? 0,5 já deu oportunidade aqui em 2,84, tá? Então, se voltar ali, aí você pode até se posicionar. Caso contrário, eu não pegaria, não, tá? Aí em cima eu não pegaria, não. A não ser que ela desse um rompimento, eu pegaria ali talvez uns 5, 10%. Depois eu venderia. Uma que eu tô apostando forte é a Tiles, cara. Não adianta. Tiles, vocês sempre vão ver eu falando dela porque eu acho que ela vai bater 3 dólares nesse ciclo, tá? Eu acredito muito no projeto. Vamos dar uma olhada no Twitter dela, que teve atualizações no Twitter da Tiles, tá? Tive atualizações no... Pera aí, eu vou tomar um ban aqui, tá spamando o chat pra caraca, mano. Já falei aqui que eu não gosto de spam, mano. Eu analiso todas as moedas, eu leio o comentário, mas spamar aqui não dá certo, mano. Vou ter que te silenciar. Cadê? Alice, deixa eu ver a Alice aqui, já volto pra Tiles. Alice, o STT. Alice, bom, a Alice vai ficar mais bullish se ficar acima dos 15 dólares, tá? Mantendo uma estrutura aqui acima dos 15 dólares, note o seguinte. Todas as moedas de games explodiram, a Alice ainda não, tá? Então, a probabilidade é a Alice simplesmente estourar a tampa. E olha que interessante, aonde ela veio buscar o suporte dela? Exatamente na média de 50 períodos, tá? Então, você quer aprender a se posicionar da maneira correta? Faça o curso. Adquira conhecimento pra você aprender a se posicionar e aprender a lucrar, tá? Só se você fizer isso, se posicionar no toque da média de 50, olha só. 13% de ganho. 13%. Então, você vai ter várias técnicas pra estar realmente se expondo a esse mercado volátil. No curso, você vai aprender muita coisa. Vamos dar uma olhada também se teve atualização de Alice, se teve alguma coisa relacionada ao metaverso. Porque se tiver, aí pode ser interessante, talvez, se montar uma posição em Alice. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos ver a Alice primeiro. Deixa eu botar pra cá. Vou ver junto com vocês. Não vi, não. Sendo sincero, eu não acompanho a Alice, não. Vamos dar uma olhada aqui como é que tá? Vamos ver. Twitter, gente, de Alice. Vale ressaltar que tem 129 mil seguidores. Vamos ver se tem alguma coisa aqui relacionada ao metaverso. Deixa eu ver... Ó, teve a notícia aqui do NFT, tá? Tá tendo também, ó, NFTs em Alice, ó. Vale a pena. A gente tá começando, né? A entrar nesse mundo de NFTs. Deixa eu ver... Foi na Binance, né? The Binance NFT, venda de Halloween. Deixa eu ver se a gente teve alguma outra coisa aqui. Não, não teve nada mais aqui, tá? Nada mais aqui. Se calhar de sair alguma notícia sobre metaverso aqui pra Alice, que eu não sei, né? Pode dar uma valorização aí gigante em Alice também, tá? Por falar nisso, lá o grupo de alunos, a gente tem o administrador, né? O Alessandro, que é responsável por passar as gemas lá, tá? Então, quem adquirir o grupo VIP, e é somente para o grupo VIP, para os alunos do grupo VIP, vai receber as gemas, as moedas que podem ter alto potencial de valorização, moedas recentes. Inclusive, ele passou uma agora, há pouco tempo atrás, que bateu 700%, tá? 700%. Passou uma outra aqui, deu 200% em 3 dias. Então, quem adquiriu o grupo VIP vai ter essa oportunidade de estar pegando essas moedas em ponto de lançamento, tá? A própria... Blocktopia, ele passou lá, essa moedinha, tá? Ele passou essa moedinha lá, olha só o potencial de valorização que ela deu, tá? Olha só. Subiu bastante. Essa moeda aqui é uma moeda diretamente ligada ao metaverso, certo? E ela tem apenas 500 milhões de market cap, tá? Vale a pena vocês pesquisarem sobre essa moeda aqui, porque ela vai subir muito, tá? Mas quem tá no grupo de alunos, o grupo VIP, pegou essa moeda aqui por aqui, no dia 30, no dia 29 aqui, a gente comprou por aqui, tá? 29, 30, foi por aqui que a gente comprou. A gente pegou essa valorização subida todinha aqui, tá? Pra entrar no grupo VIP, tem aqui o link do Telegram, certo? Do nosso grupo do Telegram oficial, tá? O nome do grupo é... Deixa eu colocar aqui pra vocês... Deixa eu tirar essa tela aqui... Pera aí. O nome do grupo é... Família Cripto do Samuca, tá? O nome do grupo, esse grupo que tá aqui na descrição, Família Cripto do Samuca. E a gente tem a sala Sinais do Samuca e Alunos Sinais do Samuca, tá? Então a gente tem o admin, que é o Alessandro, que fica responsável por passar a gema. E a função dele é somente essa, dar assistência e procurar moedas com alto potencial de valorização recém-lançadas, tá? Então, o grupo melhorou bastante, você pode entrar lá, o grupo ativo, o grupo de alunos, todo mundo troca, todo mundo se ajuda ali. Você vai gostar demais desse grupo, além de lucrar, obviamente. E fora os sinais que eu passo das moedas que eu avalio durante o dia inteiro, certo? Durante o dia inteiro. Então, deixa eu só dar uma olhada aqui se a Raven não bateu ainda o alvo. Deixa eu ver a Chilis aqui como é que tá. Chilis... Chilis eu acho que estoura a tampa aí, mas uns dois, três dias aí ela estoura. E por enquanto é isso aí. Vamos dar uma olhada aqui no comentário de vocês. Eu comprei bloco a 0,06 centavos. Raven 1,55. Tá aí, ó. Tá aí a prova aí, ó. Eu comprei bloco a 0,06 centavos. Tá? Quanto que ela tá hoje? Quanto que ela tá hoje? 0,12 centavos. 100%. 100%. Então, acredite, o valor que eu tô falando é um valor simbólico, né? Até porque eu vou repassar também, ainda não acertei detalhes com o Alessandro, mas vou repassar pra ele. Vai ter outros admins que vão receber também pra tá dando assistência pra vocês, pra tá passando informação pra vocês realmente de qualidade. E acredite, esse fim de ano é o melhor momento pra você tá ganhando dinheiro. Acredite nisso. Deixa eu ver o superchat aqui. Samuca, malvadeza. Olha a ADA, por favor. Minha liquidação está em 1,60. Cara, tá em 1,92. Mas eu tô falando que a ADA tá em tendência de baixa, né, cara? Tem dias que ela tá abaixo da média de 50, tendência de baixa, mano. Tendência de baixa, perdeu fundo, tá? Tendência de baixa pra Cardano, tá? Abaixo da média de 50, cara, não se compra. Assim, se tiver... Essa daqui é a média de 100, né? A de 50 tá lá em cima, mano. Olha só. Desde daqui, ó, eu falei, ó. Ó, Cardano tá em tendência de baixa. Aqui, ó. Desde os 2 empurrado, ó. Tá em tendência de baixa, tá caindo, né? Isso aqui tá parecendo a bandeira de baixa, tá? Bandeira de baixa em Cardano. Não falei que o interesse por Cardano tá diminuindo? Olha isso aqui, ó. Claro que pode subir da noite pro dia, é evidente. Mas, cara, eu não compro Cardano assim do jeito que tá não, mano. Tá doido, velho. Média de 100 tá abaixo da média de 50. Perdeu a média de 100 agora recentemente. Vamos ver a média de 200 aqui. Ela segurou na média de 200. Olha lá, foi exatamente na média de 200. Tá vendo? Foi o melhor ponto de compra da... A da Cardano, tá? Então, ó, tem que segurar nessa região aqui. É bem provável que segure aqui 1,80. Não pode perder 1,80, tá? É bem provável que segure aqui nessa região aqui de 1,80. Beleza? E o interessante é que ela chegou a bater praticamente uma sobrevenda no tempo gráfico diário, tá? Então, aí onde ela tá, pode ser um fundo. Pode ser um fundo aqui. Ela pode subir daqui dessa região aqui. Beleza? O povo faz um susto na gente falando que a Tillis tá subindo. A Tillis sobe um centavo. Caraca, tá estourando tampa. Calma, galera. A Tillis eu tô focando só daqui a um mês lá, quando ela estiver batendo 2 dólares. Nessa região aí. Olha a rejeição da Tillis. Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar aqui no tempo gráfico de 15 minutos. Acumulação em alta. Acumulação em alta. Forte. Deixa eu ver uma hora aqui. Uma hora bandeira de alta, na minha opinião. Uma hora bandeira de alta. Tá? Vai repetir isso aqui, ó. Vai fazer isso aqui. Pou. Porrada. Na minha opinião. Deixa eu ver. Você ia olhar o Twitter da Tillis, ó. Nem... Bem lembrado. Vamos ver aqui. Twitter da Tillis. Deixa eu fechar esse aqui. Deixa eu fechar esse aqui. Deixa eu abrir aqui. Eu já vou botar pra vocês. CHZ. A gente teve atualização em alguns tópicos. Não muito importantes, mas vale a pena levar em consideração pra tá pensando em investir ou não em CHZ. Não estou recomendando nada pra ninguém. Bom, a primeira bolsa de esportes tokenizada do mundo que, diga-se de passagem, muito gigante, abrangendo uma gama de esportes violentos, tá? Pra vocês terem ideia, eu falo isso há muito... Antes de começar a ter NFTs de Tillis, antes de começar, desde semana passada eu tô falando, gente, imagina se a Tillis começa a fazer NFTs de jogador de futebol, de jogador de beisebol, de piloto de Fórmula 1, das outras parcerias que tá fazendo aí. Essa moeda vai explodir e é o que tá acontecendo. Começou a implementar os NFTs, tá? Vamos ver aqui o que tá acontecendo aqui na Tillis. Olha só. Primeiro vamos ver aqui o São Paulo Futebol Clube. Olha só. NFT em jogo ao vivo, tá? Então teve jogo aí da AC Milan. Eu não li essa matéria aqui, certo? Tiveram 100 NFTs. Deixa eu ver se teve aqui alguma coisa aqui falando sobre... Não. Tiveram 100 NFTs da AC Milan, certo? E um deles foi exatamente no gol do Ibrahimovic, pelo que eu tava lendo, né? Então, quando o Ibrahimovic fez um gol, foi tirada uma foto, capturada, e essa foto virou um NFT. Então vejam a proporção que essa moeda pode se tornar. Isso aqui é só o início. Só o início de uma explosão gigante que envolve os... Eu acho que... Eu acho que não, tenho certeza. O que movimenta o mundo, né? Que é o futebol, o beisebol, a NBA, Fórmula 1. Cara, é sensacional. É uma coisa que vocês não tem noção, o potencial que essa moeda aqui pode se valorizar. O potencial dela é gigante. É uma coisa absurda. E aqui embaixo, a gente vem descendo aqui, ó. Eu vi essa foto aqui, ó. NBA pede NFTs. NFTs, exatamente. NFTs on. Yes. Nós queremos NFTs. Basicamente, eles fizeram isso. A equipe de NBA. Tá? Então, não só a galera do futebol, mas a NBA também tá querendo NFTs. Então, isso é um pulo pra ir pro quê? Pros jogadores de CS, né? Valorante, eu acho, né? Valorante. Pros pilotos de Fórmula 1. Pro UFC. Imagina você ter uma prateleira, tá? Que envolve tudo. O jogador de futebol, que você tem uma coleção gigante, né? Os pilotos de Fórmula 1, que envolve dinheiro violento. Acho que é um dos esportes mais caros pra pagar as pessoas, né? E você tem o mundo de NBA, que também é um mundo multibilionário, tá? Envolve muita grana, tá? Então, é um mercado realmente gigante. E se eles resolverem começar a pagar os jogadores em CHZ, você já pensou no potencial de valorização que essa moeda pode ter? É realmente uma coisa que ninguém tá pensando lá na frente. Porque só o salário dessas pessoas é muito grande. Se você for juntar todos os jogadores de futebol, os pilotos de Fórmula 1, de NBA, de UFC, do que quer que seja, se começar a pagar essas pessoas com os tokens, cara, o potencial de valorização dessa moeda vai ser realmente estratosférico, cara. Estatrosféricos. Entendeu? Então, eu acho que o NFT veio realmente pra substituir... Lembra que lá antigamente tinha os álbuns, onde você tinha que ir na banca e comprar figurinha? Aí vinha aquela figurinha repetida, aí você trocava com os amiguinhos e tudo mais. Você tinha que pagar e ter sorte de sair a figurinha que tava faltando no álbum. Então, imagina uma pessoa que quer colecionar NFTs de um time de futebol. Imagina isso. E, de repente, tá faltando o Neymar. De repente, tá faltando o Neymar. De repente, tá faltando o Ibrahimovic em outro time. De repente, tá faltando o Messi. Cara, imagina, e o cara tá disposto a pagar o valor que for pra tá montando ali a coleção dele. Cara, o potencial é realmente surreal que essa moeda aqui pode estar alcançando. E muita gente não tá enxergando isso, infelizmente. Então, eu acho que essa moeda aqui vai bater os 10x até o final do ano. Talvez até mais. Talvez até mais do que isso. E eles já falaram que vão fazer NFTs aí de UFC, de outros times de futebol, que o AC Milan foi só o início. E dessas parcerias que tem todos lá no sócios.com, tá? E, se não me falha a memória, o Messi já vai receber o salário em CHZ. Saiu uma matéria, eu não chequei a veracidade da informação, mas parece que vai começar a receber em CHZ. Então, se isso se concretizar... Gente, essa moeda aqui tem um potencial gigante de valorização e ninguém tá vendo isso. É uma coisa absurda. Absurda. Os nichos que ela pega, futebol, Fórmula 1, NBA, beisebol, começando indo pra times de games agora. Cara, é uma valorização surreal que essa moeda pode ter, tá? E no dia 9 começa aqui os tokens do São Paulo Futebol Clube a estar listados aí na sócios.com, tá? Opa, pera aí. Na sócios.com, beleza? Então, tem bastante atualização aí quanto a Chiliz. Eu acho totalmente viável estar exposto em CHZ até o final do ano. Eu acho que vocês vão se surpreender demais com essa moeda aqui. Muita gente não tá enxergando o potencial de valorização que essa moeda realmente vale. Realmente vale. Eu acho que ela pode... Vocês podem me chamar de louco. Mas essa moeda aqui no longo prazo tem potencial de estar ultrapassando o valor de market cap da Cardano, tá? Eu tô sendo muito franco com vocês. Eu acredito demais que a Chiliz tem potencial de estar passando o valor de market cap da Cardano. O Cardano hoje tem 60 e poucos bilhões. 64 bilhões de market cap, tá? A Chiliz, ela tem 2,5. 3 bilhões. Vamos renovar pra 3 bilhões de market cap, tá? Então, se você fizer esse valor vezes 10, você tem 30. Vezes 20, 60 bilhões, tá? Então, vezes 20, você estaria com 8 dólares. De 8 a 10 dólares aí por unidade na Chiliz. Eu acho totalmente possível disso acontecer, cara. Totalmente possível disso acontecer. E aí vai ser questão de tempo pra essa moeda aqui começar a fazer parceria com sites de aposta. Parceria com a Bet365. Parceria com sites que você pode apostar no seu time favorito. Então, eu acho que é uma moeda que... Eu acho que não. Tenho certeza que é uma moeda que vai surpreender muita gente. Que vai deixar muita gente com muita grana, tá? E muita gente não tá enxergando esse potencial de valorização que essa moeda pode ter. Certo? Então, eu não tô preocupado com essas quedas que ela acaba dando aqui, tá? Eu não tô preocupado com isso. Embora muitas pessoas acabem ficando preocupadas, realizando parciais e tudo mais. Eu tô focando no final do ano. Não tô falando pra ninguém fazer isso, certo? Não tô falando pra ninguém fazer isso. É o que eu estou fazendo. Pode ser que eu esteja errado. Pode ser que essa moeda aqui realmente... Não vá ter o potencial de valorização. Mas eu não consigo enxergar uma moeda como a CHZ em outros projetos. Eu não consigo enxergar uma moeda... Tudo bem. Você tem ecossistemas de blockchain. Você tem ecossistema. Você tem a Solana. Você tem a Enrold. Você tem a Zilliqa. Tem a Harman One. Você tem uma concorrência. Uma marca de concorrência gigante. Agora me fala uma outra moeda que não seja a Chilis. Que pegue esse nicho bem abrangente. Vê se melhorou aí. Vê se melhorou aí. Vê se melhorou aí. Vê se melhorou aí. Vê se melhorou... Deixa eu ver aqui. Pera aí. Aqui eu consigo ver também. Pronto. Parece que melhorou, né? Parece que melhorou aí, né? Bom... Então eu não consigo ver uma outra moeda que abranja o nicho de futebol, o nicho de Fórmula 1, o nicho de beisebol, o nicho de NBA, o nicho dos jogadores de games, tá? E agora com a implementação também, não só o dinheiro, porque se a Chilis resolve pagar em dinheiro toda essa galera... A Chilis não, né? Os times de futebol começam a tokenizar, né? A pagar todo mundo com os tokens da Chilis. Cara, o potencial de valorização dessa moeda é gigante. Porque vai fazer com que essa galera acabe investindo também em criptomoedas, acabem comprando a Chilis mesmo e valorizando muito mais. Então é um mercado realmente estratosférico na minha opinião, tá? Então eu acredito demais, demais, demais no projeto da Chilis. Vocês não têm noção. E eu falo com propriedade que eu acho que essa moeda aqui vai estourar. Posso estar errado, posso estar enganado, mas eu não consigo enxergar essa moeda aqui não se valorizando até o final do ano. E eu tô falando aqui na casa dos 2 a 3 dólares. Eu acho que ela vai dar uma explosão realmente violentíssima. Violentíssima, cara. Violentíssima. Só o mercado de games é um mercado milionário. Só o mercado de games, tá? E a Chilis tá começando a vir pra esse mercado. O mercado de futebol, se você for pegar a quantidade de volume de dinheiro que ele movimenta, também é bilionário. Se você for pegar a NBA, é muito mais movimentado do que o futebol. O beisebol, muito mais movimentado também do que a NBA. E, por fim, a Fórmula 1, que é o esporte que mais dá dinheiro. É a Fórmula 1. Então, cara, pega todos os esportes realmente lucrativos. Eu não consigo enxergar essa moeda aqui abaixo de 3 dólares nesse ciclo. Eu não consigo, cara. Realmente é um projeto que eu acredito demais. E eu vou segurar. Eu tô pesado na Chilis. Eu tô pesado na Chilis. Se eu tiver errado, tudo bem. Bola pra frente. Mas a minha aposta é Chilis. Minha aposta pesada é Chilis, tá? É Chilis. Beleza? Uma outra aposta minha é a Ketum, tá? Ketum também é uma aposta minha. E não porque existem projetos que podem até ser melhor. Tem o UFC também, bem lembrado. O John Martins UFC também paga muito, tá? Paga muito. Golf, tênis, exatamente. Tudo aí. Então, eu não consigo enxergar a Chilis. Fora que tem a Copa do Mundo também. Bem lembrado aí o Giovanni Barros. Ano que vem tem a Copa do Mundo. Então, se o... Isso aqui eu já falei. Pera aí, encostei no fio de novo. Deixa eu ver se... Isso eu já falei aqui. Imagina se o ciclo do Bitcoin, ele acaba estendendo, indo até o meio ou até o final do ano que vem. Que pode acontecer, tá? E vai ser bem na Copa do Mundo. Cara, a Chilis vai explodir. Vai bater 50 dólares se isso acontecer, cara. Vai bater 50 dólares, tá? Claro que eu não posso contar com isso. Eu tenho que jogar, né? Com o que o gráfico está me dizendo. Mas o potencial de valorização que eu enxergo nessa moeda é realmente estratosférico. Estratosférico, tá? Então, é... Eu tinha feito... Eu acho que foi uma live que eu fiz há um tempo atrás, tá? Tem aqui no canal, eu não lembro agora qual que é, que eu até falei que a minha aposta para esse ciclo... Tem registrado aqui no canal. Até posso fazer um corte depois. Que a minha aposta para esse ciclo seria o mundo de games, né? Não sei se vocês lembram disso. Quem é das antigas aqui lembra disso. Quando eu passei a Veracity aqui no canal, né? Que ela valia 2 centavos. VRA. Quando eu passei essa moedinha aqui. Que ela estava aqui nessa região. Eu falei. Eu acho que esse ciclo a gente vai ser surpreendido pelo mundo de games, né? Hoje ela está batendo 260%. Então, olha só que interessante. Aonde que ela veio fazer o pullback aqui, ó? Tá? Aonde que ela veio fazer o pullback aqui, ó? Na média de 50 períodos, tá? Então, na média de 200, na verdade. 200 períodos. Perdão. 200 períodos. Ok? Então, com esse lance do metaverso aí, se a Tiles acaba pegando essa... Essa... Como é que eu posso dizer? Esse nicho também, tá? Do metaverso. Que também vai ser aplicado para o games. Vai ser aplicado... Podem sair metaverso para a Fórmula 1. Para a Baseball. Para o que quer que seja. Você pode criar cenário de tudo quanto é tipo no metaverso. E se a Tiles pega também esse tipo de cenário. Implementa neles. Cara, essa moeda, o potencial de valorização dela é estratosférico. É estratosférico. Então, é uma aposta que você pode estar focando lá na frente, cara. Essa moeda aqui, lá na frente. Ela vai te dar muita grana. A Tiles vai te dar muita grana. Quem tiver paciência de segurar essa moeda aqui, saber realmente quão o poder de valorização que essa moeda pode ter, vai ganhar muita grana. Nessa subida aqui que a Tiles deu, ela nem estava com parceria com o futebol. Não estava com parceria com nada. A parceria começou agora recente. Quando o Bitcoin estava em queda aqui, o Bitcoin estava em queda aqui. Começou as parcerias de Tiles. E agora que ela rompeu uma LTB, cara, imagine o potencial de valorização que essa moeda pode começar a ter. É realmente uma coisa que ninguém está enxergando nessa moeda, tá? Realmente, ninguém está acompanhando o que essa moeda pode se tornar, certo? Ela pode ultrapassar a Shiba em valorização. Se a gente fosse basear só em volume de dinheiro das parcerias que a Tiles faz, cara, nenhuma moeda está nos pés de valor de investimento. Só juntando os mercados que a Tiles fez parceria. Só juntando, certo? Ultrapassa o valor do Bitcoin, eu chutaria dizer aqui para vocês. Os 1 trilhão e 300 bilhões de dólares. Só essa maca de empresas que a Tiles tem parceria, tá? Então, é uma aposta. Onde eu estou pesado, realmente, é a Tiles, né? Eu falo há bastante tempo de Tiles. Estudo muito o projeto da Tiles. E eu não consigo enxergar a Tiles fazendo menos de 10 vezes o valor dela agora nesse ciclo. Não consigo enxergar, tá? Mas você não é obrigado a ouvir o que eu falo aqui para você. Eu passo a informação, né? Eu passo o que eu acho, realmente. Bom, a Ketum é uma aposta também. Ela se trata de uma blockchain, tá? Eu gosto demais. Eu li bastante o projeto da Ketum, né? E eu vejo ela como muito subvalorizada, a Ketum, tá? Muito subvalorizada. Eu acho, na verdade, eu tenho certeza que essa moeda aqui não era para estar abaixo de 50 dólares, tá? Acho que 36 dólares aqui é muito baixo para ela. Eu acho que ela pode repetir o que a Vax fez e dar uma porrada para cima, tá? E eu acredito que ela tem potencial de estar batendo 100 dólares nesse ciclo. Ela tem cerca de 1 bilhão e 400 milhões de market cap. 1 bilhão e 500 milhões de market cap. E acho que seria totalmente aceitável ela chegar entre 15 e 20 bilhões de market cap pelo projeto que eu andei lendo dela, tá? Então, 10 vezes esse valor aqui, eu chutaria ela na casa dos 170 a 200 dólares por unidade nesse ciclo, tá? Também comprei um pouquinho de Ketum no toque aqui da média móvel, tá? Então, quem acabou pegando aí no vídeo que eu fiz, eu acho que é uma boa aposta aí para o final do ano, certo? Porque muitas moedas já subiram bem e essa moeda aqui ainda está muito subvalorizada, na minha opinião. Muito subvalorizada, tá? Então, é uma outra aposta minha a Ketum também. Deixa eu ver o que a gente tem aqui. Aqui eu acho que são essas. Deixa eu ver. A NIR é uma moeda que eu falei há muito tempo, tá? Eu preciso falar isso antes que falem. Ah, o Augusto já falou dela. Eu falo da NIR há muito tempo, tá? Há muito tempo. Eu estudo esse projeto há muito tempo, tá? Ela é um projeto onde ela promete aí fazer 100 mil transações por segundo. Ela tem o patrocínio da Coinbase, tá? Então, ela está com hoje cerca de 7 a 8 bilhões de market cap, tá? 7 a 8 bilhões de market cap. É um projeto que eu também acredito que possa bater os 100 dólares por unidade nesse ciclo, porque tem um ecossistema realmente fantástico. Não testei, mas só pelo que eu li, pelos investimentos da Coinbase, eu acho que ela pode bater os 100 dólares por unidade nesse ciclo, tá? Hoje eu não aposto em NIR, eu estou apostando em Ketum e CHZ, tá? São minhas maiores apostas, essas duas moedas. E Zilliqa também, só que Zilliqa eu vou entrar mais pesado quando ela romper os 13 centavos, tá? Então, também tem um projeto fenomenal a NIR. Também vale a pena voltar os olhos para a NIR, porque ela pode subir violentamente aí, tá certo? Deixa eu ver se tem alguma outra aqui interessante. A FET é uma moedinha de inteligência artificial, tá? Ela tem cerca de 500 milhões de market cap, algo parecido ali com a Cotia, que tem 600 e poucos milhões de market cap. E eu acho que ela pode ser uma revelação aí. Ninguém está dando muita coisa por ela, ela teve uma valorização grande aqui, ó, de 1.200%. Depois teve uma valorização aqui de 480%. Eu acho que ela pode dar mais uma perrada aí grande para cima. O alvo dela é 100% se confirmar o rompimento aqui, tá? O alvo dela passa a ser praticamente 100% ali nos 1,58, ok? Praticamente 100% do preço atual, tá? Mas tem que pegar algo mais favorável aí para a FET, certo? Porque esperaria o rompimento aqui, tá? Esperaria o rompimento dela. Deixa eu ver aqui. Samuca, dá uma olhada. Tem muita baleia comprando essa moeda. Estou em um grupo de alerta de compra de baleias e está dando vários alarmes dessa FAN. E pelo que vi, ela está no fundo do fundo. FAN Bitcoin. Ela caiu bem. Engraçado que as baleias compram muito a FAN, né, cara? A FAN compra demais. Tem o SDT? Deixa eu ver o SDT. FAN o SDT. FAN o SDT. Bom, FAN o SDT vai faltar muito aí para ela voltar para a tendência de alta, tá? Falta muito ainda. Mas um fator interessante na paridade USDT é um fundo duplo, tá? Na verdade, uma LTA, mas confirmando um fundo duplo e o rompimento aqui da média de 50 períodos que está começando a acontecer, ok? Então, uma lateralização aqui pode levar ela aqui no topo aqui dessa LTB, tá? Pode dar aí, deixa eu ver, quase 50%, de 20 a 28, quase 50%, 40%, tá? Eu, cara, eu, para ser sincero, não gosto muito dela, não. Não gosto muito da FAN, não, tá? Já dei uma lida, não sou muito pegado nela, não, tá? Estou agarrado na GIX. Tem alguma dica? Cara, se for falar o que eu acho da GIX, a GIX Bitcoin. Está lá no fundo, cara, o Bitcoin, nesse patamar que o Bitcoin está, essa moeda não vai valorizar, mano. Na paridade Bitcoin, não. Deixa eu ver a USD. Na USD está em cunha descendente de alta, tá? Cunha descendente de alta. Na paridade USD, ela pode valorizar, beleza? Com entrada aqui nos 0,32 centavos, tá? 0,31, na verdade. 0,31 centavos dá uma entrada na GIX USD, beleza? Na paridade Bitcoin, eu não acho que ela vai se valorizar tão cedo, cara. Praticamente, vai ter uma moeda ou outra que vai valorizar na paridade Bitcoin, certo? Mas, você tem mais chance na paridade USD. USDT, USD e tudo mais. Deixa eu ver. Dá uma olhada na Riff, acho que ela vai continuar subindo. Já vi a Riff. Dá uma olhada na BTT. BTT, eu não vi hoje, não? Deixa eu ver aqui. BTT. BTT, eu acho que eu não vi, não. Deixa eu ver. Bom, a BTT está próxima. Na verdade, eu consideraria aqui um rompimento aqui, nessa região aqui. Deixa eu botar logarítmica aqui para ficar mais exato. Espera aí. Logarítmica... Não, logarítmica ainda não rompeu, tá? A gente precisa de um rompimento aqui dessa região desse topo aqui que ela fez e não conseguiu romper, tá? A gente precisa de um rompimento e uma acumulação aqui em cima para ela vir buscar aqui essa região verde, essa zona de briga aqui, ó. Então, nesse momento, eu não compro aqui. Se eu voltar aqui na média de 50 períodos, dá um ponto de compra, beleza? Essa Starship tem aqui. Starship na Pancake. Na Pancake tem gráfico aqui já? Estourando tampa lindamente. É uma geminha, tá? Starship. 77 milhões de market cap é muito baixo ainda para ela, certo? Já ouvi falar muito do projeto dela. Eu acho que ela pode bater 10 vezes o valor dela, até mais do que isso, tá? Até mais do que isso. Então, ela já tá fazendo 600%, 600%, cara, ela tá fazendo. É uma coisa de doido, né? 900%, 900%, cara. Então, é uma geminha também, fez uma bandeira de alta, subiu. É claro que eu não compro aqui nessa região. Eu espero uma retração, tá? Que vai ser uma retração de Fibonacci, certo? Então, numa retração de Fibonacci, você pode entrar aqui no fundo anterior. Hoje, se parar aí, né? Aqui no fundo anterior, você pode estar montando a posição que pode ser interessante aí para o final do ano. É uma geminha também, tá? É uma geminha. Deixa eu ver. Cadê o Crypto Boy? Vocês brigaram? Ele falou de você? Eu não trabalho mais com o Crypto Boy, tá? Não trabalho mais com ele. Tem outras pessoas na minha equipe agora. Beleza? Se tiver alguém no chat aí, pode falar. Se tá melhor, que tá lá no grupo de alunos, tá lá no grupão. Se tá melhor ou se tá pior. Com a saída dele. Quem puder comentar, pode comentar. Fique à vontade. Ninguém vai ser... Se não spamar, ninguém vai ser bloqueado. Ninguém vai ser banido. Só não pode spamar. Não, Rafael Odris. Ai, ai. Deixa eu ver. Cadê? Tinha uma moeda aqui que falaram aqui? Cadê? Olha a Catgirl estourando a tampa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se subiu ela. Olha o Alphatec. Olha o Alphatec. Ai, ai. Cadê? A Catgirl. É, subiu um pouquinho. Cadê? Dia... 11. Nossa. 10 milhões de marketing. Nossa, subiu 400% ela? Caraca. O volume foi praticamente 400% aqui de volume. Nossa, subiu bem, hein? Catgirl. Não botei na tela pra vocês aí, não. O Crypto Boss mandou uma mensagem no privado dele pra ir para o grupo dele e um mês de graça depois pagava a sala de sinais, tô fora. Tem alguém aqui na live que tá preso no topo com alguns sinais que ele botou lá? Eu não vou falar mal dele aqui, eu não preciso provar nada pra ninguém, mas tem alguém que ficou preso aí com sinais que foi até o... Foi até o... Foi até o... Até esqueci o que eu ia falar. Então... E Mobox que você indicou quando todo mundo ficou agarrado? Sobe quando? A Mobox vai subir, questão de paciência. Mas... Eu não passei compra dela aqui nos 10 dólares não. E aliás, eu nem posso recomendar compra pra ninguém, deixei isso bem claro, tá? Até porque eu lucrei com Mobox, então se todo mundo comprasse quando eu comprei e tirasse quando tinha que tirar, não estaria preso. Mas a moeda vai voltar lá, vai voltar lá, tá? E só pra deixar bem claro, eu não indiquei nada, eu falei o que eu acho. Eu falo o que eu acho aqui, compra quem quer e vende quem quer. Ninguém é obrigado a comprar, assim como ninguém é obrigado a vender, ninguém é obrigado a acreditar no que eu falo aqui. Você já tá grandinho, maior de idade, você deve ganhar o seu dinheiro, você é responsável pelas suas atitudes. Então, se você tá num mercado totalmente volátil, você tem que estar disposto a perder. Se você só quer ganhar, você tem que saber realmente aonde você tem que entrar, aonde você tem que sair. Coisa que eu posso te garantir que em mais de 6 anos ela me fez fazer grandes análises. Inclusive, se você não coloca um stop, dependendo do ponto que você compra, você nem é considerado trader, tá? Uma coisa é hold, uma coisa é você querer tradar e não botar um stop. Então, aí fica complicado, meu amigo, aí fica complicado. Não responsabilize os outros pelos seus erros, tá certo? Deixa eu ver... Samuca foi Deus que tirou ele da sua vida. Ai, ai. Bom, eu acho que os sinais que estão sendo passados lá no grupo de sinais, tá dando 100% de certividade até agora, né? Tirando a GRT, que ainda não subiu, tá ali na mesma região, todos os que eu passei, deu bom, né? A HOT, a Comodo bateu o alvo, a Enrold, a Keto, um 30%, né? A Chile, 100%, né? Algum sinal aí do cripto bateu 100% em um dia? Algum bateu 100% no dia? A CHZ bateu 100% em um dia, tá? E eu botei o alvo de 70% no grupo, que não me deixa mentir, de 70% a 100% no rompimento. Então, a entrada de Chile que eu passei no grupo, eu nem coloquei valor. Quando a Chile chegou aqui, eu falei, ó, tá próximo de uma resistência, legal vender aí, tá? Então, eu passei a entrada aqui nos 0,37% aproximadamente, ó, com alvo de 70%. Quanto que a Chile bateu? 76%, errei por 6%, tá? Errei por 6%, 6% pra cima. Então, eu não tenho que provar nada pra ninguém. Aqui as entradas e análises são totalmente... Claro que eu erro, normal, não tem como acertar tudo, né? Só quem acerta tudo é Jesus, eu não sou Jesus, então eu estou apto a falhas, a erros, como qualquer um de vocês aí. Aliás, quem nunca errou, que atira a primeira pedra, né? Então, só acho que não tem comparação de ser antiético e querer mandar mensagem pros alunos, sendo que nem analista gráfico é. E eu não vou nem falar aqui o que que acontece por trás dos bastidores, mas vai quem quer, eu não obrigo ninguém a ficar nas minhas salas, eu não quero me comparar com ninguém. Vai quem quer, que aí seja feliz lá, não tô nem aí. Criptobox falou que o mês grátis da sala dele é pra comparar quais sinais são melhores se eu sou dele. Melhorou? E aí? Bom, eu acho que não tem nem comparação, se alguém tem total domínio de alguma coisa, ele não vai oferecer o serviço de graça, tá? Então, isso só mostra que a pessoa, quando oferece alguma coisa de graça, que ela não entende nada do que tá falando, na minha opinião. Se você entende alguma coisa, você nunca vai oferecer de graça. Bom. Fala em moedas aí, galera. STMX. STMX. Tá abaixo de uma LTB aqui, ó. Bom. Fazendo um movimento bem explosivo, tá? Bem explosivo, certo? Que é essa xícara aqui, tá? Eu ficaria de olho aqui no alvo, né? Ou melhor, aqui onde ela tá agora, tá? Eu gosto de montar posição quando a gente tem um rompimento da média de 50 períodos, que foi o que aconteceu, né? Porque ela pode vir aqui, você pode, talvez, pegar um lucrinho, se se posicionar nela aqui, de 17%, 15%, 17%, tá? Mas o momento mais importante pra entrar em STMX é no rompimento dos 003.7, 003.7, 003.8, tá? Então, nesse rompimento aqui, ela pode vir buscar essa zona de briga aqui, ó. Essa zona de briga aqui, ó. Tá? Você pode pegar uma valorização de até 36%, 36%, 40%, nesse patamar aí, certo? Então, assim, o risco retorno pode ser favorável, mas abaixo de LTB é complicado você estar montando posição. É bem mais favorável você montar no rompimento de LTB, tá? Aliás, tem uma LTA aqui linda também, ó, linda aqui essa LTA, tá? Então, a gente tá com essa acumulação aí gigante, que em qualquer momento rompe, né? Pode demorar alguns dias, não sei. A gente tem que aguardar aí, o momento favorável é entrar no rompimento, tá? No rompimento, beleza? Deixa eu ver... Saber o que você acha da Blocktopia? Bom, eu acho que eu fui o primeiro canal a falar do metaverso aqui, né? Quando o Facebook lançou o metaverso. Eu tenho praticamente certeza do que eu tô falando aqui, que eu fui o primeiro canal a falar de metaverso. Mas, infelizmente, né, a visão que eu tenho, né, todo mundo aqui já deve ter assistido Matrix, tá? Então, Matrix já se retratava o que iria acontecer no futuro. Então, eu acho que, cara, isso aí é o que vai ficar agora, tá? O metaverso vai dominar tudo. Vai dominar tudo. As pessoas vão acabar trocando as redes sociais, o Twitter, o Instagram, o Facebook. Aliás, o Facebook mudou de nome, botou pra meta, né? Então, as pessoas vão acabar trocando tudo pelo metaverso. Até porque o metaverso você vai... É como se você tivesse... Como se fosse um The Sims virtual. Onde você vai ter sua casa. Você vai ter ali... Você vai poder receber visitas nesse ambiente virtual de pessoas reais. Só que em avatares ali, eu não sei exatamente como é que funciona ali dentro daquele óculos virtual. Pra poder jogar games, enfim. É... Como pessoas reais, tá? Então, isso aí, cara, isso aí vai dominar. Vai dominar tudo. E quero lembrar também que o Facebook, ele... Ele é dono das maiores redes sociais, tá? Ele abrange aí cerca de 70%, 60, 70% da população. Então, tem alguma rede social do... Caraca, do Mark Zuckerberg. Então, cara, não tem como não dar certo. Essa moeda não tem como não dar certo. Não tem como não dar certo. Vai ter uma adoção em massa dessa moeda. Uma divulgação em massa. Grandes empresas aí de games. A Ubisoft já quer fazer parcerias com o metaverso. Pra tá desenvolvendo blockchain de games. Playtrane no metaverso. Cara, essa moeda vai estourar. Vai estourar também, tá? Blocktopia é uma delas. Tem outras aí também. Mas Blocktopia é uma que vai estourar a tampa aí com toda certeza. Vai virar o filme jogador N1. Eu já tenho essa moeda. Vai dar muito lucro. FHA, USDT. Pala. Bom. Aqui a gente tem uma zona de briga, tá? Aqui, nessa região aqui, ó. Tá? Então, ela vai ficar mais interessante ao romper essa região aqui, tá? Pegando aqui o fechamento aqui, ok? Então, quando ela romper aqui essa região aqui, ó. E se estruturar aqui em cima. Aí ela começa a ficar interessante pra uma valorização. Tá andando de lado aqui, ó. Muito de lado, tá? Eu gosto de moedas assim que andam muito de lado. Porque a explosão delas é grande, certo? Então, tá fazendo um movimento lateral aí. E não sei quanto tempo vai demorar pra subir, certo? Se voltar aqui na média móvel, pode dar uma entrada. Na média móvel de 50, no tempo gráfico igual ao gráfico, tá? Então, eu ficaria de olho aí. Acho que é a pala nessa daqui. Não conheço muito o projeto. Acho que eu já dei uma lida, mas esqueci. Não conheço muito. Mas, também, eu acho que tem projetos mais interessantes, na minha opinião, tá? Ó, a XS fez o pullback aqui, né? Acho que ela tem potencial de tá subindo daqui. Já viu a FET hoje? Já? BTT? Já vi? A RIF é top, Samuka? Com certeza. Com certeza. Teta? Teta eu não vi. Deixa eu ver a teta. Teta é uma moeda de streaming de games, tá? É uma moeda com alto potencial também de valorização. Envolve o mundo de games. Eu acho que pode ter uma valorização bem expressiva ainda. Ainda está aqui dentro dessa LTB, tá? A qualquer momento, ela vai romper essa LTB. Vai ficar mais otimista aí pra ela já estar querendo romper, né? Fazendo movimentos autistas aqui, tá? A qualquer momento, ela vai subir e vai buscar o topo histórico, tá? Samuka Metahiro tá dentro do metaverso. Olha aí, eu vi uma postagem que fez, mas já tem a inteligência artificial, né? Pode tá tudo interligado. Deixa eu ver aqui se tem alguma postagem deles falando do metaverso, tá? De alguma parceria, melhor dizendo, né? É, postou há 21 horas. A Metahiro pode explodir, meus amigos. Pode explodir. Eu acho que o... Eu acho, não. Tenho certeza que esse cara... Eu já li uma matéria dele há muito tempo atrás. Ele falando do metaverso, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês a publicação que o CEO da Metahiro, ele publicou aqui. É bem relevante a gente levar em consideração isso. Porque isso pode valorizar, né? Uma moeda que eu ainda acredito que vai valorizar muito. Olha só. Enquanto outros entusiastas, enquanto outros estão ocupados alegando construir metaverso, já construímos e demonstramos com sucesso o portal mais avançado para o metaverso e todos os domínios digitais imagináveis. Be you on Hero? Cara, eu acho que a Metahiro, ela vai ainda surpreender muita gente. Muita gente vai se arrepender de não ter comprado a Metahiro, tá? Também fala de inteligência artificial. Eles são realmente focados aí nessa... Nessa... Nessa especialidade, tá? Então... Foi uma das primeiras moedas, né? Que começou a falar de metaverso. Depois veio várias outras, devem ter se espelhado neles. Eu não sei, né? O que aconteceu. E... Agora todo mundo tá fazendo o metaverso aí. Cara, o potencial da Metahiro também é estratosférico, tá? Estratosférico. Então, cara... É aquilo. Se você fizer trade, você vai lucrar? Vai. Mas... Se você segurar moedas boas pra hold, você vai ganhar muito mais. Então, pra trade, você coloca um valor pequeno do seu patrimônio pra você ir multiplicando, né? Quando der explosão, você tem caixa de oportunidade, tá? Eu diria que 80% da sua banca tem que estar em projetos de hold, tá? Claro, é... Eu gosto de correr risco. Eu gosto de pegar projetos que ninguém acredita, que eu acho que são interessantes. Pra estar fazendo 5x, 10x... Eu gosto de projetos assim, certo? Então, a Metahiro... Eu falei dela aqui no canal a 3 centavos. Falando que ela poderia bater 10 vezes o valor dela. Cara, eu acho que ela pode bater bem mais, tá? Bem mais de 30 centavos. O potencial dela é muito grande. Muita gente vai se arrepender de não ter comprado essa moeda. Seja seu próprio herói, a Ramiz Farah, exatamente. Essa é a tradução lá da hashtag. Sabe qual ponto de entrada da Tiles? Tiles. Tiles. Eu pegaria aqui no topo anterior, aqui, ó. Tá? 0,4,3,50 aqui nessa região aqui, ó. 0,4,3,50, tá? 0,4,3, 0,4,3,50 aqui nessa região aqui, certo? Porque eu acho que ela tá acumulando aqui nessa região aqui de cima, tá vendo? Então, ó, tem tempo desde, ó, desde, cadê? Maio de 2021 que ela não fica acima dessa região, tá? Então, ela tem que montar uma estrutura aqui em cima, tá? Acima dos 0,44, tá? 0,44 centavos. Mantendo uma estrutura, eu acho que ela vai fazer isso aqui, ó. Vai dar uma outra porrada pra cima, tá? Então, eu diria aqui nos 0,44 a 0,43, uma montagem de posição em CHZ. Compensa fazer, se desfazer de 50% de Chiba para ir pra mana? Cara, a Chiba, na formação gráfica que ela tá agora, tá com o movimento autista, cara. Eu não venderia Chiba agora, não. Eu não venderia, não, tá? Tá fazendo uma flâmula de alta aqui, ó. E se ela romper, ela pode buscar aqui 200%, 100% em 200%, tá? Aí depende de como você vai traçar o gráfico. Se pegar daqui de baixo aqui, você vai ter o alvo ali em 132%. Deixa eu ver se bate o mesmo aqui desse outro fundo aqui, 132%. Se você pegar o alvo daqui, do fundo aqui, ali, você vai ter... Olha ali, 100%. 100% de valorização se romper pra cima, tá? 115%, tá? Então, eu não venderia Chiba agora, não. Venderia segura aí um pouquinho, porque essa moeda vai subir mais. Vai subir mais, tá? Bom, deixa eu ver a TLM aqui como é que tá. TLM. TLM tá abaixo da LTB, fazendo a formação de flâmula aqui, algo parecido com isso. Eu ficaria de olho aqui no... Ela vai ficar bullish aqui nesse rompimento aqui, ó. Esse quadrante aqui eu fiz há muito tempo, onde é que ela bateu exatamente ali no quadrante, ali, em 0,3350, tá? Então, ó, se ela romper aqui e se manter aqui em cima, aí ela fica bullish pra dar porrada pra cima, tá? Deixa eu ver se a Gemerce tem aqui. Não tem, não. Deixa eu botar aqui no... Gemerce é uma gema também, tá? Aliás, a Gemerce, o administrador, o Alessandro, passou pra compra lá no grupo, tá? Lá no grupo de alunos, ele passou a Gemerce lá, beleza? Quem pegou tá lucrando aí bastante com a Gemerce. Deve ter até alguém na live aí que pegou a Gemerce por indicação do Alessandro lá no grupo, certo? Então, vai ter sempre, sempre, sempre gemas lá, tá? Sempre que ele tirou o final de semana aí pra avaliar gemas, ele é responsável por tá passando gemas lá para os alunos, tá? Para os alunos, beleza? Vamos dar uma olhada aqui na Gemerce aqui que a gente tem nela. Bom, Olha, tá fazendo aqui um padrão de correção, parece que fez um topo ascendente aqui, deixa eu ver, ela tem na Pancake, na Dodô, tá? Ela tem um bilhão apenas de moedas, tá? Então, é uma moeda extremamente escassa, tá? Extremamente escassa, tá? O potencial de valorização dela é realmente muito grande, certo? Ela é uma moeda que se trata... Deixa eu traduzir aqui... Enfim... Ela é uma moeda de games, tá? No metaverso também, certo? É uma moeda com alto potencial de valorização, tá? Ela tem um site muito bem feitinho, eu não vou falar muito aqui porque o nosso tempo já estourou, certo? Ela ainda está em desenvolvimento, tá? Aqui até 2022, tá? Certo? Então, ainda tem muita coisa pra acontecer aí na Gemerce, certo? Listagens em outubro de 2021, tá aqui, né? Em novembro, vamos ver se a gente tem alguma coisa interessante. Tem marketing, tá? Aumento de marketing, parceiros estratégicos, mais listagem em novembro. Então, é uma moeda que vai valorizar muito se ela entra na Gate ou se ela entra em alguma outra corretora de confiança, tipo uma Coinbase. A Binance eu acho mais difícil, mas existe a possibilidade, né? Essa moeda aqui tem um potencial realmente muito grande de valorização, tá? Tem o Twitter aqui grande, com 63 mil seguidores, certo? Então, cara, é uma gema. Gemerce é uma gema, meus amigos. É uma gema. Vale a pena especular ela até o final do ano, na minha opinião, tá? E tá no fundo, hein? Se a gente for ver aqui, de acordo com o Trading View, ela tá no fundo aqui, ó. Se for traçar uma fibra, imagina uma fibra aqui, ó. Tá? Tá dando aqui na região, ó. Pegando daqui do fundo, tá batendo aqui na região 50, na região 618. Região 618, ela bateu ali, tá? Então, eu acho que tá num ponto interessante aí pra tá pegando também. Pode dar grandes valorizações. Beleza? Projeção pra Ripple, cara, eu acho que 5 dólares, 5, 6 dólares, cara. Bom, galera, hoje vai ser isso daí, tá? Agradeço a presença de todos aqui. Aqui na descrição tem o grupo aqui, Dominando o Mercado Futuros, cupom Dino 50, 50% de desconto, tá? Sala de sinais, tem aqui o grupo do Telegram também na descrição do vídeo, certo? Vocês podem estar entrando ali, pode estar chamando eu no privado, no reservado, que eu passo as informações pra vocês. Beleza? Bom, galera, por hoje a gente vai ficando por aqui. Já vai dar meia-noite, já deu, né? 2 horas e 20 de live. 2 horas e 20 de live. Curso do Zero, sabe o que tem? Você vai aprender tudo o que você precisa pra você tá pegando as melhores pontas de entrada. Mesmo se você não souber nada, eu te garanto que você vai aprender. Só que a aula que vai te ensinar isso é liberada somente após o sétimo dia, tá? Bom, Diana Fernandes, amanhã a gente vê, hoje eu não vou ver mais não, tá? Ramiz Farah, Marilton Barros, Rafael Dalmasso, Valsi da Rosa, Luan Padilha Santos, Alessandra CS, Renan Invest, Paulo Agaba Herrera, Remasterpe, Sidney X1, Luan Padilha Santos, Inglit, Caio Fábio, CL Gameplay, Felipe Krepka, Jorge Peterson, alguma chance da Sheba voltar nos 58? Certeza. Elisabeth Duarte, de Sá Campinas de Souza, Rodrigo Faria, Alessandro Silva, Max Lutiano Leandro dos Santos, Rafael Odris, eu sempre assisto o final, depois volto assistindo tudo novamente, tamo junto, meu irmão, obrigado. Vinícius Sarques, Jailton Lopes, Fábio Manuel, o Castaibix, não conheço o projeto, já li, mas não me lembro, pra ser sincero. Sérgio SS, Valsi da Rosa, sabão que eu vou comprar hoje ou amanhã seu curso? Valeu, Valsi, tamo junto. Entra no grupo também. Ninja e o Crypto Boss? Não sei, não sei, prefiro nem falar. Augusto, Augusto Bagos, abraço, MRG, Carlos Henrique Gomes, WillPlayGames, Almeidão Duarte, Eric Linardi, Eric Pio Belo, Marco Polo Paes, Aip Clips, Viviane Arrarte, Wetzley Ribeiro, Dave Martins, valeu, Thiago Pinheiro, Roberta Ribeiro, Adão Fernandes, Yuri Santos, Hélio Marinelli, Eduardo Antônio Ribeiro, Vini, Fábio Bueno, Rodrigo Faria, Priscila Braga, passa pra gente sua configuração no, 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 pontinho, 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 Eric Araújo, Luan Padilha Santos, Felipe Krepka, Aprendendo Juntos, Ojoar Araújo, Doreba Eder, Obrigado, meu irmão, obrigado, Alessandra Leco, Augusto, não sou ele não, Roberto Silva, Sabu que eu fiquei sabendo que você é Maria, Essa virou tua frase já, Lu Martins, Sam, Sonho de Consumo, Daniele Gomes, é isso aí, meu povo, links estão aqui na descrição do vídeo, entrem no grupo, tá, lá vão ter informações também, eu tô conversando com vocês lá, depois que as coisas voltaram ao normal aqui em casa, eu já tô bem mais empenhado no grupo, tanto no grupão, a galera sabe disso, como principalmente no grupo de alunos, tá, então, é isso aí, meu povo, Tiago Pinheiro, que bom que você não fica gritando no microfone, não posso, porque eu tenho filho pequeno, e, é o primeiro que eu não grito, né, eu posso às vezes, eu já fui muito estressado em algumas lives atrás aí, né, mas gritar, gritar não, não tem necessidade de gritar, Ahn... Samuco, um inscrito falou na live ontem, que uma carteira só tem 97% da Blocktopia, eu não vi não, vou averiguar isso daí, tá, pouca moda, a Dilson Júnior, Denis Santos, trocaria XRP por Zil? Com certeza, XRP tem 40 bilhões de market cap, a Zil tem só 1.3 bilhões, potencial de valorização da Zil é infinitamente maior que a XRP, na minha opinião, tá, na minha opinião, pode ser que eu esteja errado, mas a XRP não trocaria tudo não, bota metade, vende metade e joga na Zil, Relâmpago investe tem que fazer uma live só de teoria, podia voltar, né, Sônia Coelho, Rafael, bom dia, Rafael, boa noite, agora é Rafael, boa noite, viagens pelo Brasil, Júnior Guimarães, se aí filmou vale a pena? Não? É isso aí galera, um abraço pra todo mundo, amanhã a gente volta, boa noite aí pra geral, fui.